e a proteção do único Deus e salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declara aberta a centésima quarta reunião ordinária da 17ª Legislatura da 2ª Sessão Legislativa. Convido o vereador Almir Fernando para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da centésima terceira reunião. No segundo período da 2ª Sessão Legislativa, da 17ª Legislatura, realizada no dia 17 de dezembro de 2018, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marcos e Chico Kiko, aos 17 dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 15h, na Sala João Negro, no Moto Filho, Sala das Sessões, no Andar Terra e na Casa Zé Mariano, situada na Rua Bricei Isabel, no nº 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se à Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marcos, ocuparam a 1ª e 2ª Secretaria, respectivamente, os vereadores Marco Aurélio, Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder. Havendo um lugar legal, o senhor presidente declarou o aberto de trabalho, solicitando ao 2ª Secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, submetido à precessão do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura dos pedidos do dia, do qual constaram as seguintes matérias, ofício 70 de 2018, do Gabinete do Prefeito, caminhando o projeto de lei 25 de 2018, de autoria do chefe do Poder Executivo, ofício 259 de 2018, do Gabinete do Prefeito, caminhando o projeto de lei 28 de 2018, do chefe do Poder Executivo, ofício 54 do Gabinete do Prefeito, caminhando o veto parcial do projeto de lei 294 de 2017, de autoria da vereadora Michele Colles, requerimento 6.032 a 6.036 de autoria do vereador Benjamim da Saúde. Na hora de estar no pequeno expediente, a primeira oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Colles, registrou sua indignação à atitude do senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco. Disse que o mesmo em sua página, em uma rede social publicou um vídeo falando mal da futura ministra, Damares Alves. Próximo orador a ocupar a tribuna, vereador Benjamim da Saúde, veio tratar sobre os conselheiros tutelares. Disse que existe uma lei que diz que só pode ser candidato a conselheiro tutelar quem tiver nível superior. Próximo orador a ocupar a tribuna, vereador Rodrigo Coutinho, repercutiu mais uma vez a situação de perturbação em que vivem os moradores da rua das Ninfas e da região central do Recife. Reclamou do barulho de alguns estabelecimentos e disse que muitos deles funcionam sem alvará de funcionamento. Próximo orador a ocupar a tribuna, vereador Renato Antônio, repudiou a atitude do senador Humberto Costa e sensibilizou-se com a vereadora Michele Colles. Disse que o senador zombou da futura ministra, Damares Alves, por seu testemunho e usurpou da fé dos cristãos. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental a oportunidade que foram registradas as presenças dos senhores vereadores. Foram justificadas a ausência dos vereadores Aline Mariana, Mário Cipriano Maguari, Augusto Carreras, Davi Muniz, Inaldo Júnior, Romerinho Jatobá, Anderson Florencio e Marília Reza. Vendo um legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a porta do prolongamento do expediente, qual constar as seguintes matérias, discussão única do requerimento 58-73-2018, de autoria do vereador Marco Aurélio, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a porta do ordem do dia, da qual constar as seguintes matérias, discussão única do requerimento 59-94-2018, de autoria do vereador Herto Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento 59-97-2018, de autoria do vereador Herto Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento 60-04-2018, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, foi aprovado. Discussão única do requerimento 60-09-2018, de autoria do vereador Anderson Florencio, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 60-16-2018, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 60-24-2018, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Primeira discussão dos pareceres 241-2018-283, também de 2018, respectiva as comissões de saúde e de finanças e orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 67-2018, de autoria do vereador Romero Albuquerque, foi aprovado. Discussão única do requerimento, primeira discussão dos pareceres 889-2017, 221-782, todos de 2017, respectivamente, as comissões de legislação e justiça, direitos humanos, cidadania, acessibilidade e mobilidade humana, aprovado pelo projeto de lei de número 24, de autoria do vereador Fernando, foi adiada a discussão. No horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador ocupado tribuna, vereador Marco Aurélio, fez discurso de agradecimento aos vereadores e pessoas que contribuíram em sua vida pública, falando da sua trajetória de vida e do seu comprometimento com o vereador dessa casa, emocionado, dedicou, nesse momento, a sua mãe, foi aparteada pelas vereadoras Natália de Minuto, que parabenizou e agradeceu o apoio que teve do vereador, Gilberto Alves, que fez elogio ao vereador, Marco Aurélio disse que o mesmo deixará um legado para todos os vereadores dessa casa, o vereador Carlos Gueiro, que desejou voto e felicidade ao vereador da tribuna, desejou a volta do mesmo com o vereador da cidade do Recife, Felipe Francisco Mar, que lembrou que o vereador Marco Aurélio o conheceu quando criança e disse que tem certeza que o mesmo, desempenhará um ótimo papel na Assembleia Legislativa, o vereador Rodrigo Coutinho, que disse que o vereador da tribuna nunca se negou a ajudar os vereadores, o vereador Dupinto, que conheceu o vereador Marco Aurélio em 2002 e que disse que tem votado no mesmo, ficou feliz por sua vitória para deputado estadual, assumir a presidência de trabalho, o vereador Chico Kiko, foi aparteada também pela vereadora Michelle Corla, que informou o vereador Marco Aurélio colocar o coração naquilo que faz e disse que seu mandato foi de excelência, o vereador André Redes, que lembrou a eleição de 2012, onde concorreu com o vereador Marco Aurélio e foram eleitos juntos, porém, em lados opostos, Ana Lúcia, que falou que o vereador Marco Aurélio sempre desempenhou o seu papel com responsabilidade e compromisso, compromisso, disse ainda que o mesmo, foi um dos vereadores que mais lhe acolheu nessa casa e ressaltou o papel de ser amigo antes de ser parlamentar, e assumiu a presidência de trabalho, o vereador Eduardo Marques, também foi aparteado pelo vereador Fred Ferreira, que desejou boa sorte para o vereador Marco Aurélio e disse que tem a certeza de que o mesmo irá lutar pelo povo na Assembleia Legislativa. Fez o da palavra pela ordem do vereador Romero Albuquerque para apartear o vereador Marco Aurélio, que se desculpou publicamente por alguns erros cometidos contra ele. O senhor presidente fez elogio ao vereador Marco Aurélio e parabenizou o mesmo para a sombrada da tribuna, vereador Romero Albuquerque, realizou o seu discurso de fim de mandato, relatando suas diversas ações e atividades envolvidas, lembrou também que foi eleito o vereador mais atuante do Brasil em 2017, agradeceu o seu sandácio a casa, os vereadores em especial, o senhor Teixeira, Felipe Francis Maia, Eduardo Marques, Michelle Colles e Chico Kiko, que foi aparteado pelos vereadores Felipe Francis Maia, que discursou sobre as qualidades e o caráter do vereador Romero Albuquerque, que o parabenizou pelo seu mandato como deputado estadual, Natália Menudo, que agradeceu ao vereador pelo apoio recebido nos momentos difíceis. Destacou seu lado humano, Michelle Colles, que parabenizou o vereador e discursou sobre os projetos propostos pelo mesmo durante o seu mandato, ao senhor Teixeira Neto, que repercutiu sobre a amizade construída durante a legislatura e o parabenizou pelo futuro mandato, Marco Aurélio, que facilitou o vereador e destacou que estará junto com ele na LEP, Renato Antunes, que tratou sobre o legado deixado pelo orador e o bem feito pela população do Recife, Rodrigo Coutinho, que destacou os projetos em prol dos animais e ações desenvolvidas neste segmento. Desejou-lhe ainda sucesso e vitória na nova caminhada. Heriberto Rafael, que lembrou o começo do mandato, do vereador na tribuna e desejou sucesso como deputado estadual, André Reyes, que tratou sobre o êxito do orador na defesa da causa animal e desejou-lhe sucesso. Senhor presidente, parabenizou o vereador Romero Albuquerque pelo trabalho desenvolvido nesta casa em prol da nossa cidade, principalmente na causa animal. Cituou a Bíblia e nada mais havendo a tratar, convocou a casa para se reunir amanhã em uma reunião ordinária, no local do costume, em horário regimental, declarou encerrado presente em reunião, na qual foi lavrada presente em ata, que depois de lei aprovada vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, de data. Feita a leitura da ata, coloque a ata em discussão, encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Chico Kiko para que faça a leitura dos pedientes do dia. Ofício do gabinete do prefeito, do projeto de lei 029, barra 2018, projeto de lei ordinária 215, barra 2018, da vereadora Michele Colli. Projeto de lei ordinária 216, 217, barra 2018, da vereadora Michele Colli. Projeto de resolução 37, barra 2018, da vereadora Michele Colli. Projeto de decreto legislativo 40, barra 2018, da comissão executiva. Feita a leitura dos pedientes do dia, encerro o expediente inicial e passo ao pequeno expediente. Convido o vereador Jaime Asfora, primeiro vereador escrito. Vossa Excelência tem cinco minutos. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, o que me traz a tribuna na tarde de hoje é para discutirmos, é discutirmos um projeto, começarmos a discussão acerca de um projeto que eu protocolei faz mais ou menos 15 dias. Qual o objetivo do projeto de lei apresentado por nosso gabinete? Dar transparência, abrir a caixa preta da prefeitura no tocante às multas que ela aplica por irregularidades, por infrações cometidas no trânsito. Nosso gabinete, após uma pesquisa exaustiva, viu que no portal da transparência não tem nada relativo às multas. Nem a informação de quanto se arrecada com as multas, muito menos para onde vai o dinheiro arrecadado com as multas. O líder do governo, vereador Heriberto Rafael, meu querido líder do governo, ao responder essa crítica que eu faço à prefeitura, crítica fundada em fatos e agora corporificada num projeto de lei que, mais do que ser crítico, visa adotar a sociedade recifense de um instrumento de transparência, cumprindo o princípio constitucional da transparência, o princípio da moralidade administrativa, da economicidade, da legalidade, etc. Os princípios constitucionais. Porque todo mundo quer saber quantas multas são aplicadas e para onde elas vão, qual o destino delas. Antes de entrar na resposta da prefeitura e citar o querido colega, eu quero dizer que o Código de Trânsito Brasileiro, vereador Gueros, diz que o que se arrecada com as multas no seu artigo 320 deveria ir para... Primeiro, deveria estar publicada no aumento na internet. Na prefeitura não está publicada a hora nenhuma. Segundo, deveria ir para educação no trânsito, melhoria do próprio trânsito, melhoria na sinalização, como sincronização de sinais, projetos ligados à mobilidade e ao trânsito, que em Recife está colapsada. Ou seja, o município arrecada cada vez mais com multas e fala-se na indústria da multa e a gente só pode saber se é a indústria da multa ou não, sabendo quantas multas são aplicadas e onde são aplicadas, onde é aplicado o recurso e o trânsito está cada vez pior. O trânsito do Recife está colapsado. Piorou de 2013 para cá? muito e hoje ele está em sistema de colapso. Mas, bem, eu fiz esse projeto, o projeto visa disponibilizar na internet semestralmente quanto foi arrecadado com multas, o porquê daquelas multas e para onde vai o dinheiro. No portal da transparência, como eu disse, você olha para cima e para baixo e só encontra ora a receita da CTTU, que em 2017 foi de 65 milhões, mais ou menos, ora as despesas de CTTU de maneira vaga, de maneira imprecisa. Hora nenhuma se toca na palavra multa. Mas, inclusive, para corroborar o que eu já disse, um site chamado Mobilidade de PE de um jornalista pernambucano chamado Tiago André Santos, diz que tentou procurar, não achou, pediu à Prefeitura, a Prefeitura, só depois de 30 dias, ou seja, descumprindo a lei dessas informações, mandou as informações e mandou de maneira parcial. Mas, eis que, após anunciar o meu projeto e após ele ter sido, ele sair na imprensa em algumas notas, em alguns blogs, o governo, através do líder, meu querido amigo Elberto Rafael, diz o seguinte, em nota enviada ao blog do Gemido, Elberto Rafael, afirmou que, aspas, as informações com multa de trânsito já constam no portal da transparência e são disponibilizadas para qualquer cidadão. Ponto. Informação. Na mesma frase vem a contradição e a negação da informação. Desde que, quando solicitadas por meio da lei dessas informações. O que fez o jornalista. Só que a Prefeitura demorou mais de 30 dias para dar a informação e não deu a informação completa. Para terminar, a Prefeitura se desdiz, se contradiz, como vem sendo comum nas notas dela, foi assim, em relação ao SIGA, aquela tentativa frustrada e temerária, barrada por essa casa e pela sociedade, de driblar o setor de informática daqui e caminhar para um esquema nebuloso de Santa Catarina, a Prefeitura se desdiz várias vezes. Só que, em relação àquele assunto, ela se desdiz três vezes em uma semana. Aqui, ela se desdiz, se contradiz três vezes na própria nota. aí termina agora a terceira contradição. Apesar de afirmar, isso é o bloco que diz, a matéria, o bloco de Amido, que os dados já estão disponíveis no portal da transparência, Herberto Rafael disse que a gestão geral do Júlio está trabalhando na criação de uma página na internet para fornecer o quê? informações sobre multas. Não está no portal da transparência? Não pode ser acessado pela lei da criação de informação? Por que criar a página? É porque não está no portal da transparência. Eu printei aqui as telas. Qualquer um de vocês pode entrar agora. Não tem nada sobre multa no portal da transparência. Muito menos para onde elas vão. Então, essa é uma caixa preta. Precisa ser aberta. E a Prefeitura, quase sem querer ou sem querer, reconhece isso quando diz. Essa é, entre aspas, também a nota da Prefeitura na boca do nosso querido líder Herberto Rafael. Para terminar, aspas finais. A Prefeitura do Recife está criando uma página na internet onde serão colocadas as informações estou terminando, senhor presidente. Onde serão colocadas as informações referentes às multas aplicadas em 2017 e 2018 assim como os valores arrecadados por meio delas e onde eles são aplicados. O site, as informações devem entrar no ar no primeiro semestre de 2019. Então, não há. Pode haver no primeiro semestre de 2019 e a Prefeitura, ao que eu agradeço, reconhece a importância da nossa lei e eu espero voltar a essa discussão e que essa lei seja aprovada. Porque efetivamente, como reconhece a própria Prefeitura, há uma caixa preta e quando a gente estima, senhor presidente, eu estou acabando. Quando a gente estima que a Prefeitura... Já acabou o seu tempo, senhora. Última frase. Por favor. Estou acabando a última frase. Última frase. Dois segundos. Tá bom. Quando a gente estima que a Prefeitura arrecadou 35 milhões no ano passado, 35 milhões. A gente não sabe para onde vai esse dinheiro e sequer são 35 ou mais de 35. Muito obrigado, senhor presidente. É porque eu estou só terminando a minha oração aqui e eu vejo... Convido o próximo vereador. com a descendência geral com quase todo mundo para concluir o que está falando. Tá bom, presidente? Eu sei que esses assuntos que batem na Prefeitura incomodam um pouco algumas pessoas, mas eu vou me encerrar. Muito obrigado. Talvez se fosse outro assunto o senhor deixasse eu me estender. Esporte tudo. Pelo esporte tudo, excelência. senhor presidente. Pelo esporte tudo. Vereador Frelipo Transfirmar, a vossa excelência tem cinco minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o que me traz à tribuna na tarde de hoje é para falar de um assunto muito importante para a economia do Recife, para o nosso turismo, para o nosso patrimônio. Hoje, o Supremo Tribunal Federal vai definir se concorda ou não, vereador André Regis, com a privatização do nosso aeroporto em bloco. Qual é o problema para o Recife essa privatização? O modelo proposto pelo presidente Michel Temer é colocar o nosso aeroporto sendo privatizado em bloco com aeroportos deficitários, sendo o nosso aeroporto o único aeroporto desses que dá lucro. O aeroporto do Recife, presidente Eduardo Marques, deu um lucro no ano passado de 130 milhões de reais. Os aeroportos que estão sendo privatizados ou não junto conosco são todos aeroportos que deram prejuízo. Portanto, hoje, eu quero chamar atenção para esse assunto, já parabenizando a iniciativa do deputado Felipe Carreiras, que entrou com essa ação e está esperando um resultado que, se Deus quiser, vai ser positivo para a nossa cidade. Nós não podemos, vereadores e vereadoras do Recife, nos virar de costas para essa situação. Porque o aeroporto do Recife é a nossa âncora, é onde entram os nossos turistas, é onde as pessoas têm a primeira impressão da cidade. Então, nós não podemos deixar esse assunto de lado, temos que combater e lutar para que essa situação não ocorra. Portanto, a pressão que vai vir, tenho certeza, dos colegas, vereadores e vereadoras do Recife, dos deputados estaduais, dos deputados federais que representam o nosso Estado, é de fundamental importância para que a gente não deixe essa tragédia, no meu ponto de vista, ocorrer. Portanto, vereadores e vereadoras, eu quero aqui pedir o apoio de vossas excelências para que nós, de alguma forma, possamos pressionar e ajudar a todos aqueles que lutam para que não haja essa privatização que vai ser tão maléfica para a nossa cidade. Para vocês terem uma ideia, o aeroporto de Salvador, que concorre com o nosso, foi privatizado individualmente. E a empresa que ganhou a licitação investirá mais de 2 bilhões de reais no aeroporto. O aeroporto do Recife, nesse módulo de privatização proposto pelo governo Temer, receberá, pelos cálculos feitos, algo em torno de 800 milhões de reais. Portanto, vamos perder muito o mercado, vamos perder investimento, nosso aeroporto vai ficar obsoleto e o aeroporto do Recife é o do melhor aeroporto do Brasil. Portanto, a gente não pode deixar isso de lado e temos que combater e lutar para que o Recife não perca e não seja prejudicado por esse tipo de coisa que o governo Michel Temer fez por puro preconceito e perseguição política. Um abraço. Oi, vereador. Vereador Hélio, é pequeno expediente. Pequeno expediente, Excelência. Vereador Hélio Guaviraba, Vossa Excelência, está com a palavra. Cinco minutos. Declinou. Vereador Ana Lúcia, Vossa Excelência, tem cinco minutos. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores, a vereadora, todos que estão nas nossas galerias, pessoal da imprensa, especialmente os componentes do Balé Popular do Recife, a qual eu peço uma salva de palmas por gentileza. Senhoras e senhores, eu subo a essa tribuna nesta tarde para repercutir o convite que já postei no grupo de vereadores, já postei nas redes sociais, da última apresentação de pauta do Balé Popular do Recife, que será feito no pato externo desta casa. E por que que nós consideramos isso tão importante? Porque foi desta casa, em consonância com os senhores vereadores e vereadoras, que no ano passado o Balé Popular do Recife tornou-se patrimônio imaterial da nossa cidade. Balé, que completava 40 anos, vereador Carlos Gueiros, estava à beira da extinção, vereador Ivan Moraes. Capenga das pernas no sentido técnico, mas não capenga das pernas no sentido da vontade e da resistência que cada balharino que aqui hoje representa o Balé Popular do Recife. Esses meninos e meninas, verdadeiros heróis da resistência, vereador Renato Antunes, levam a cultura da nossa cidade pelos quatro cantos do país e também no exterior, mas estavam largados a Deus dará. mas nós iniciamos em nosso mandato uma luta, uma briga para que eles tivessem pelo menos direito a uma pauta, porque, pasmem, senhores, eles tinham que pagar, tinham que locar os teatros dessa cidade para apresentar os espetáculos que eles tinham para a população. Estavam numa sede, senhores, que o aluguel não conseguia ser pago à beira de um despejo e, após a sanção da lei de nossa autoria, este grupo vem aos poucos reconstruindo a sua história, mostrando para as pessoas a verdadeira importância da gente perpetuar a nossa cultura, da gente valorizar iniciativas como essa do Balé Popular do Recife. Quem aqui na sua juventude não já teve um amigo ou uma amiga que fez aulas com o Balé Popular do Recife? O primeiro espetáculo que eu assisti na cidade do Recife foi do Balé Popular do Recife no centro de convenções. Por isso, senhoras e senhores, nesta tarde, no pátio externo da casa, a qual agora eu agradeço ao presidente por ter liberado o espaço e ter organizado minimamente a apresentação desse balé, convido a todos que aqui estão, os assessores, todo o pessoal da imprensa, os assessores dos gabinetes dos vereadores e a população que foi convidada para a apresentação do espetáculo Baile do Menino Deus, que a gente celebra desta forma a iniciativa que saiu desta casa e nesta apresentação esta casa diz que tudo o que faz é para que a cultura da cidade, é para que pautas como essa sejam tratadas com carinho, com respeito e eu encerro minha fala dizendo viva o balé popular do Recife, viva a cultura pernambucana. Um grande abraço. O vereador André Regis, Vossa Excelência tem cinco minutos. senhor presidente, Eduardo Marques, eu estava ali com a dificuldade de selecionar a pauta, subi sem ter certeza, vereador. Vereador. Bem, eu estava dizendo, senhor presidente, que eu estou com dificuldade de selecionar a pauta para cinco minutos. Pensei inicialmente falar sobre mais um ano sem o teatro do parque, sobre o estado de miséria da Praça Dom Vital, dos índices que indicam que o Recife é a capital do lixo, mas resolvi trazer a vereador Renato Antunes, acho que a pauta mais importante do dia, o anúncio feito pela Prefeitura de que haverá mais três unidades de compaz. E por que o absurdo, vereador Almey Fernando? Porque as obras paradas, você vai anunciar novos empreendimentos gigantes com as obras paradas, inclusive, vereador Ivan Moraes, a do compaz do Coque, no bairro do Joana Bezerra, onde já foram investidos mais de quatro milhões de reais, e a obra está parada, vereador Carlos Gueiros. Desde 2014, onde se anda pelo Recife, encontramos obras paradas, e cada obra parada significa milhões de reais do que já foi investido, além do que deveria ter sido gerado em termos de bem-estar para a população. Vamos inaugurar o Geraldão, quando, vereadora Ana Lúcia? A Prefeitura anunciou para março, mais uma vez, não sabemos de que ano, porque Geraldo Júlio já havia anunciado para julho, pensava que de 2016, mas estamos em julho, aliás, o próximo julho será de 2019. Então, essas obras paradas, e aqui eu denunciei também o julgamento do Tribunal de Contas que condena a Prefeitura da cidade do Recife pela obra parada da ponte Iputinga-Monteiro, onde já foram destinados mais 16 milhões, onde se perdeu, inclusive, um contrato com recursos de investimento do Banco Mundial, do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. E o Prefeito Geraldo Júlio indicou para a população, anunciou para a população recifense, vereador Aderaldo Pinto, de que iria fazer novos estudos. Ora, como é que você levanta uma estrutura gigante e concreto numa cabeceira da ponte, uma estrutura gigante no outro lado, não faz a ponte, gasta-se 16 milhões e o Prefeito vai dizer que vai fazer novos estudos? Esses estudos levarão necessariamente, vereador Renato Antunes, a reprovação do Prefeito. O Prefeito, ele só não pode repetir de ano, porque se ele repetir de ano, teríamos o congelamento de Geraldo Júlio, aí seria muito ruim para todos nós, porque Geraldo Júlio, a cada dia, ele se transforma num Prefeito que não vai deixar saudade. Tem Prefeitos que deixaram marcas na cidade. Qual vai ser a marca de Geraldo Júlio? As obras inacabadas, vereador Heriberto Rafael? Vossa Excelência está com a responsabilidade, mas com o trabalho imenso de defender uma gestão fraca, uma gestão que não consegue atender ao interesse público, porque é, lamentavelmente, uma gestão medíocre. Esta é que é a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Convido o próximo vereador escrito, vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem cinco minutos, vereador. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadores e vereadores, senhor presidente, os colegas e as colegas da imprensa, uma boa tarde às pessoas que abrilhantam nossa sessão a partir das galerias, uma boa tarde especial para as pessoas que nos assistem pela internet, e uma boa tarde inclusive para os torcedores de Santa Cruz. O pessoal do balé saiu, professora, que eu ia dizer que quando você pensa que as pessoas do balé fraquejaram as pernas, é apenas aquela malemolência do passo do frevo, que é para poder levantar depois com mais força daqueles pulos de dois metros que eles dão, aquelas piruguitas maravilhosas. Suba essa tribuna no pequeno expediente, Vossas Excelências, porque durante a discussão da lei orçamentária aqui, surgiram algumas dúvidas entre nós mesmos, vereadores e vereadoras, sobre aquela suplementação a qual permitimos com que o prefeito transfira recursos dentro da lei orçamentária que nós aprovamos, no limite de 15%. No exercício anterior, eu, juntamente com o vereador Carlos Gueiros, havíamos feito emendas ao orçamento reduzindo essa suplementação para 5%. Esse ano, eu não apresentei emenda, mas o mandato do vereador Carlos Gueiro, com o nosso apoio, apresentou mais uma vez uma emenda, procurando reduzir a suplementação para 10%. No entanto, não obtivemos sucesso. A verba de suplementação continua 15%. E eu me lembro que, no momento da discussão, havia aquela questão sobre quanto, de fato, a prefeitura suplementa e qual é a importância de a gente, no futuro próximo, ter mais controle sobre o orçamento público. Exercer o poder desta casa de não apenas fiscalizar, mas contribuir para que o orçamento seja o mais perto possível da realidade. Para que a gente possa aprovar nessa casa aquelas que serão, de fato, as prioridades da Prefeitura do Recife para o próximo ano. E a gente sabe que prioridade na gestão pública não se faz com palavras. Prioridade se faz com dinheiro. Como muito bem disse os vereadores e vereadoras que me antecederam, é quando criticam a escolha sobre algumas obras em detrimento de outras. Nosso gabinete acaba de fazer um estudo sobre essa verba de suplementação. O que é que nós descobrimos? É importante que a gente tenha essa informação para que nos próximos exercícios orçamentários a gente possa melhorar nosso papel. A Prefeitura do Recife, no ano 2018, promulgou 538 decretos de suplementação. Isso quer dizer que 538 vezes o prefeito utilizou o direito dado por essa casa de tirar dinheiro de um canto e botar no outro. Ao todo, essa suplementação, a gente sabe que o orçamento de 2018 na LOA era de pouco mais de 6 bilhões de reais, era 6 bilhões e 58 milhões de reais, ou seja, ele poderia suplementar até 908 milhões e 700 mil reais legalmente. Até o dia 18 de dezembro, já foram movimentados em 538 decretos 1 bilhão 487,472,098,30 centavos em verba de suplementação. Quando a gente tira superávit financeiro, saúde e educação que não são computáveis na suplementação, a gente chega ao número real que é que já foi transferido esse ano, nada mais, nada menos do que 558 milhões 489 mil 733 reais e 95 centavos, chegando a 14,17% do orçamento. Tudo isso legal. Agora, é importante que a gente saiba que é isso que faz com que o orçamento da comunicação comece o ano com 10 milhões e 500 mil e vá parar como está parando em mais de 70 milhões de reais. Em apenas um decreto, vereador Renato Antunes, que aconteceu em 17 de abril, ou seja, no comecinho do ano, a Prefeitura deu uma cipuada e tirou 30 milhões de reais. da ação de construção e requalificação de espaços de interesse público, isso dá para fazer dois compais e botou na rubrica da comunicação institucional. Essa foi uma decisão tomada exclusiva pelo gabinete do prefeito que não precisa, porque nós autorizamos, não precisa passar por essa casa. Como esses, há outros 538 decretos ao longo do ano. Não é possível que a falta de planejamento da Prefeitura chegue a tal ponto. Estou tornando públicas essas informações porque nós, enquanto legislatura, no próximo ano em que a gente estiver dialogando sobre a lei orçamentária anual, a gente precisa dar a essa casa mais poder de controle sobre o que o prefeito faz. Não é justo que a gente debata aqui um orçamento público de brincadeirinha, que dê ao prefeito o direito de tirar de um canto e botar no outro 900 milhões de reais. O que muda completamente as prioridades da Prefeitura. Está entregue o resultado da nossa pesquisa, senhor presidente? Não vou falar mais nada, mas alerto, vereadores e vereadoras, que no próximo ano a gente exerça o papel da gente com mais rigor para que o prefeito não faça do orçamento público a folha de nota da sua própria residência. Muito obrigado. Encerrado o pequeno expediente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é com muita satisfação que registro a presença nas galerias dessa casa da ex-secretária de Assistência Social da Prefeitura da cidade do Recife, a senhora Maria dos Prazeres. Nesse momento solicito ao vereador Chico Kiko que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. O painel, a excelência, registra 24 vereadores presentes, 11 ausentes e 4 justificadas. Feita a leitura. Havendo número regimental, passo ao prolongamento dos expedientes. Solicito ao vereador Almir Fernando para que faça a leitura. Discussão única do requerimento 6039-2018 de autoridade do vereador Romero Albuquerque. Coloco em discussão encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 6067-2018 de autoria do vereador Ivan Moraes. Coloco em discussão, encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 6076-76-2018 de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Coloco em discussão. Gostei de discutir, senhor presidente. Pois não, a salença. A salença tem 10 minutos. Boa tarde, mais uma vez, a todas e a todos. venho aqui debater esse requerimento do vereador Rodrigo Coutinho, já antecipando que votarei a favor. E votarei a favor por conta da responsabilidade que esta casa tem de desfazer o autoritarismo da gestão do poder executivo, que protocolou o projeto de lei que revê o plano diretor na última sexta-feira, querendo que fosse em regime de urgência, fazendo com que essa casa tivesse que bater o pé, dizendo que aqui a gente não aceita o sujeito, estava em regime de urgência e foi tirado de regime de urgência. Eu tenho print, vossa excelência. Eu tenho print. Agora, a gente tem aqui a responsabilidade de fazer tudo o que o secretário de governo, quando veio aqui protocolar o projeto, fez. Ele veio dizer, deu entrevista dizendo que nunca passou ou nunca experienciou um processo tão democrático quanto foi a discussão do plano diretor na cidade do Recife. ou o secretário de governo da cidade do Recife não faz a menor ideia do que é democracia, ou ele estava apenas tirando sarro das dezenas de organizações da sociedade civil que tem, durante todo esse ano de 2018, criticado a falta de participação da Prefeitura no que diz respeito ao plano diretor. Eu vou pontuar algumas questões que dizem muito da nossa responsabilidade quando esse projeto chega na nossa casa e daquilo que a gente vai ter o trabalho de fazer no próximo ano. O projeto de lei que foi protocolado, vossas excelências, ele não poderia ter sido protocolado pela Prefeitura antes de passar pelo Conselho da Cidade. Isso que eu estou dizendo não é da minha cabeça, não. A própria lei que cria o Conselho da Cidade, que é a Lei 18.03.2014, diz que é esse Conselho que tem a competência para apresentar, avaliar, deliberar, elaboração de propostas de revisão e adequação do plano diretor do Recife. Foi o plenário do Conselho da Cidade que deliberou que após a conferência da cidade, que foi realizada há algumas semanas, o plenário do Conselho da Cidade deliberaria sobre se aquele texto correspondia ao texto que foi debatido na conferência e assim seria encaminhado para a Câmara. Isso não aconteceu. A próxima reunião do Conselho da Cidade vai acontecer ainda nesta sexta-feira e os conselheiros e conselheiras estavam na expectativa de poder aprovar ou não o texto que vem da conferência. É importante que se diga, inclusive, que no calendário que foi disponibilizado pela Prefeitura no início do ano, consta que a minuta do projeto que entra nessa casa antes passaria pelo Conselho da Cidade. Isso não é o vereador Eva Moraes da oposição dizendo. Isso é a Prefeitura da cidade do Recife se comprometendo em documento oficial que desconsiderou quando se apressou em protocolar um projeto de lei nessa casa para dizer que protocolou em 2018 sabendo que nós não poderíamos apreciar esse projeto em 2018 perdendo a oportunidade de debater no espaço correto do Conselho da Cidade. Durante todo esse processo além do tempo que foi exíguo cidades muito menores do que o Recife passaram um ano discutindo o plano diretor enquanto o Recife mais ou menos discute em um ano. A resolução 25 do Conselho Nacional das Cidades também é muito negritada quando diz que no processo participativo da elaboração do plano diretor a publicidade determinada pelo inciso deverá conter os seguintes requisitos o parágrafo segundo ciência do cronograma dos locais de reunião da apresentação dos estudos e propostas sobre o plano diretor com antecedência de no mínimo 15 dias. Essa antecedência de 15 dias via de regra não foi dada. Havia reuniões marcadas com três dias de antecedência. havia reunião que o material de trabalho que chegou a ter 700 páginas era apresentado no mesmo dia que a reunião ia acontecer. Houve um abandono da conferência da cidade por mais de 70 representações por não acharem se contempladas na metodologia. Houve é que de todos os 20 documentos 20 documentos que constavam do termo de referência da consultoria que foi contratada para junto com a Prefeitura e a Sociedade Civil escrever a minuta do plano diretor eram previstos 20 documentos 20 estudos desses 20 estudos apenas 5 foram entregues 15 não foram entregues no entanto o plano diretor está nessa casa. E aí votarei a favor do requerimento porque no ano que vem a gente vai ter que ter todo o trabalho que a Prefeitura não fez. A gente vai ter que fazer as audiências públicas sendo marcadas com 15 dias de antecedência a gente tem que buscar os documentos de referência a gente tem que buscar os diagnósticos que foram contratados junto à empresa consultora e que não foram apresentados. A gente vai ter um trabalho muito grande vossas excelências. E desde já mais uma vez repito que vou votar a favor do requerimento e já estou aqui me colocando para compor essa comissão que terá um trabalho hercúleo que é de desfazer todos os atropelos que a gestão do Poder Executivo fez por querer. Não houve nada sem querer não houve nenhuma falta de entendimento do que a Prefeitura fez. O que houve foi um rolo compressor passado justamente por cima das organizações da sociedade civil que mais tem contribuído para a discussão do direito à cidade no nosso Recife. Ouço com muito carinho o vereador Carlos Gueiros. Vereador obrigado pela oportunidade. eu tenho me batido nesta casa para que nós vereadores nos conscientizamos que nós somos vereadores representantes do povo do Recife. Nós não somos membros de conselho nós não somos membros de nós somos vereadores e quem decide é esta casa. A Prefeitura tem a obrigação de fazer consultas etc. Mas nada do que foi decidido nas consultas se torna um lei se esta casa for altiva. Então por isso é que a legislação maior prevê que esse tipo de projeto que é o chamado projeto codificado ele não passa pelas comissões normais ele tem uma comissão especial ele tem prazos especiais e esta comissão aí sim aí vai fazer audiências públicas vai debater porque o local é aqui é aqui nessa casa vereador os vereadores precisam se conscientizar do valor que tem esta casa e eles como membros da casa então é aqui as discussões tem que ser feita aqui as conclusões tem que sair daqui então eu não estou vendo nada errado nesse processo não pelo contrário para mim ele começou na linha certa agora em que o projeto chegou nesta casa e nós temos então de dar um rumo agora depois que ele vai quanto ao problema de ele ter chegado agora não prejudicou em nada não entre chegar no dia 19 de novembro e chegar agora tem nenhum problema se chegasse no dia 19 de novembro já estaria distribuído para a comissão que estaria formada mas ela iria parar a partir da próxima semana e até o dia 2 de fevereiro chegando o projeto do jeito que chegou vai ser entregue no dia 2 de fevereiro então não tem diferença nenhuma entre o prazo que chegou que deveria chegar para ser votado ainda esse ano seria nunca não tem tempo esse plano não vai ser votado antes de junho no meu sentimento no meu sentimento pela experiência que eu tenho aqui então eu entendo vossa excelência mas me permita eu tenho outras críticas não pelo lado que data vênia não pelo lado que vossa excelência está levando mas muito obrigado pela oportunidade agradeço a parte vossa excelência vereador Carlos Gueiros conhece como ninguém o regimento dessa casa sabe decorado inclusive as páginas e os artigos eu só enfim embora acolha a parte de vossa excelência na íntegra eu acrescento que as críticas que eu fiz não são críticas da minha cabeça nem do meu bolso eu estou afirmando no microfone oficial da tribuna da Câmara Municipal do Recife que a Prefeitura do Recife cometeu irregularidades descumpriu leis e normas é claro que a função a última palavra sobre a legislação é da legislatura mas a Prefeitura para mandar esse documento para cá precisaria ter cumprido rituais que são determinados por normas leis e regulamentos que ela não cumpriu é por conta disso que o Ministério Público de Pernambuco tem dois procedimentos hoje abertos contra o plano diretor inclusive pedindo que todos os trabalhos feitos até agora sejam inválidos porque a Prefeitura se recusou a ir ao Ministério Público fazer um termo de ajustamento de conduta que adequasse a sua prática à norma agora o fato da Prefeitura não ter cumprido com sua tarefa até agora não tira e aí concordo com vossa excelência a nossa responsabilidade de fazer o certo nós não estamos aqui para falar pelo povo nós estamos aqui para falar com o povo para ouvir a sociedade para realizar as audiências que forem necessárias e poder adequar o documento que foi enviado da Prefeitura aos interesses da sociedade recifense representada por suas organizações e pelas pessoas que não estão necessariamente organizadas mas que tem interesses em fazer com que a lei da sua cidade se adeque àquilo que são as necessidades da população para isso afirmo de novo votaremos a favor do requerimento para que a gente possa ter a oportunidade de fazer o trabalho que a Prefeitura recusou-se a fazer muito obrigado senhores vereadores senhoras vereadoras eu quero deixar bem claro que o projeto do plano diretor nunca chegou a esta casa em regime de urgência continua em discussão encerrar a discussão votação senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado encerrado o prolongamento do expediente passo a ordem do dia solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura discussão única dos requerimentos 6029 6030 de 2018 os dois de autoria do vereador Benjamin da Saúde coloco em discussão encerrar a discussão votação senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado discussão única do requerimento 6031 de 2018 de autoria do vereador Fred Ferreira coloco em discussão encerrar a discussão votação senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado discussão única dos requerimentos 6032, 6033, 6034, 6035, 6036, 6044, 6045, 6046, 6047, 6048, 6049, 6050, 6051, 6052, 6053, 6054, 6055, 6071 e 6072 de 2018, todos de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Coloco todos em discussão, encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única do requerimento 6037, 6038, 6070 de 2018, os três de autoria do vereador Davi Muniz. Coloco todos em discussão, encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única do requerimento 6040 de 2018, de autoria do vereador Romero Albuquerque. Coloco em discussão, encerrar a discussão, vai discutir, excelência? Encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 6056, 6057, 6058, 6059, 6060, 6061, 6062 de 2018, todos de autoria do vereador Gilberto Alves. Pela onde, senhor presidente? Pois não, excelência. Estou autorizado pelo autor, vereador Gilberto Alves, para requerer de vossa excelência, tirar de pauta o requerimento número 6058 e 6060, 2018, que ele não pôde vir, pediu para adiar a discussão. Defiro o pedido de vossa excelência e coloco o restante em discussão, encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 6063, 6064 e 6065 de 2018, os três de autoria da vereadora Natália de Minuto. Coloca em discussão, encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única do requerimento 6066 de 2018, de autoria do vereador Ivan Moraes. Coloca em discussão, encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única do requerimento 6068 de 2018, de autoria do vereador Almir Fernando. Coloca em discussão, encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única do requerimento 6069 de 2018, de autoria do vereador Júnior Bocão. Coloco em discussão, encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única do requerimento 6073 de 2018, de autoria do vereador Ricardo Cruz. Coloco em discussão, encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única do requerimento 6074 e o 6075 de 2018, de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Coloco em discussão, encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Senhor Presidente, pela ordem, seguem-se projetos que estão em segunda discussão. Se V. Exª pudesse consultar os vereadores, se alguém seria contrário que se fizesse discussão e votação desses em segunda discussão, em bloco. Atendendo o pedido do vereador Carlos Gueros, faço essa consulta aos senhores vereadores e vereadoras, não havendo nenhum vereador ou vereadora... Escorde, presidente, eu vou discutir um deles. Qual que V. Exª vai discutir? Discutir o meu, de minha autoria. Não, é só o do vereador Romero Albuquerque, não é isso, vereador? Não, os de segunda discussão. Os de segunda discussão, todos eles. Exato. Não, então o meu, eu tenho o meu de segunda discussão, que eu vou discutir. Qual é ele o número? Pareceres 513 e 651, respectuamente à Comissão de Saúde. É o último, pois não, Excelência. Então, eu defiro o pedido de V. Exª, com exceção a da vereadora Ana Lúcia. Estão todos em segunda discussão. Senhor presidente, eu gostaria de discutir. Pois não, Excelência. Excelência tem 15 minutos. Todos. Não, o dele lá que ele vai discutir. O que ele vai discutir? Ele vai discutir todos. Senhor presidente, é com muita alegria que subo nessa tribuna na tarde de hoje para discutir projetos de lei de extrema importância para a nossa sociedade, principalmente para a causa animal, que é a causa que eu defendo hoje também na cidade do Recife. A implementação de um desses projetos de lei, que é a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal no município do Recife, ela será de extrema importância porque é hoje a causa animal está carente de políticas públicas, principalmente no quesito de fiscalização animal. Atualmente, através da Central Animal, uma plataforma que foi desenvolvida por mim, fazemos fiscalização de maus-tratos aos animais e sempre que existe um crime acontecendo, nós temos que ir à Delegacia Polícia do Meio Ambiente para realizar um simples boletim de ocorrência. Infelizmente, a estrutura da Delegacia Polícia do Meio Ambiente está muito precária e com a equipe altamente reduzida. Eu percebo o esforço que essa equipe tem, entretanto, sabemos da dificuldade que enfrentam. Eu irei lutar na LEP para melhorar as condições dessa delegacia. E aqui em Recife, a aprovação dessa lei, ela é de extrema importância. Nós teremos uma delegacia eletrônica onde as pessoas poderão realizar denúncias de maus-tratos aos animais através de uma plataforma virtual. E eu cito também como exemplo a precariedade da Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais em Recife, que hoje dizem fiscalizar crimes de maus-tratos aos animais, mas as pessoas precisam, de uma forma medieval, ligar para um telefone que ninguém atende ou que está sempre fora do gancho. Os ofícios que, inclusive, enviamos através do meu gabinete, solicitando que fossem realizadas algumas fiscalizações de crimes de maus-tratos, nunca foram sequer respondidos. Nós precisamos que a Prefeitura, ela trate com responsabilidade as questões da causa animal. E é por isso que eu peço que os senhores vereadores aprovem esse projeto de lei de extrema importância para a nossa sociedade. Infelizmente, algumas pessoas que não se preocupam também com o bem-estar de outras, elas acabam não limpando os digestos dos animais quando passeiam nas ruas. E essa Câmara Municipal, ela também não poderia ficar sem se pronunciar acerca de um tema de extrema importância. Nesse projeto de lei, nós prevemos que as pessoas que não realizarem a limpeza das fezes, elas primeiro deverão ser divertidas primeiramente, verbalmente ou por escrito. E nos casos de desobediência, serão autuados com multa. Os recursos já arrecadados dessas leis serão destinados ao Hospital Veterinário Público do Recife. Um outro projeto de extrema importância que está sendo votado também hoje, eu cito um exemplo que no Brasil, apesar de existir uma lei que proíbe crime de maus-tratos, ela não especifica e nem entra em detalhes de crimes como os animais serem criados em sistema de confinamento. E hoje, na cidade do Recife, estaremos votando contra o sistema de confinamento de animais. Nessa lei, propomos que é entendido por confinamento todo tipo de criação dos animais que não garanta o pleno atendimento às necessidades físicas, mentais e naturais dos animais. O descumprimento dessa lei significa sanções de multa que será determinado pelo órgão municipal competente. E ficará também o poder público autorizado a reverter os valores recolhidos em função das multas previstas por essa lei para custeio das ações, publicações e conscientização da população sobre guarda responsável e direitos dos animais. E, senhor presidente, por fim, eu gostaria também de discutir sobre um projeto de lei que está sendo votado hoje, onde assegura em todos os condomínios do município do Recife a circulação de cães, desde que estejam com coleiras e acompanhados do seu proprietário. Agora, vale ressaltar que estão assegurados apenas animais de pequeno porte. Animais de médio e grande porte deverão conter focinheiras, além das coleiras, para circulação nas áreas de uso comum do prédio. Também vale a pena deixar bem claro que essa lei, ela prevalecerá a qualquer regra ou regimento interno estipulado pela Convenção Condominal que vesse sobre outra forma de convivência de animais. O condomínio que descumprir essa regulamentação será atuado com multa de R$ 1.576,00, como também o condônimo será responsável por zelar pela limpeza, assim como pela boa higiene, incorrendo também em multa. O Poder Executivo ficará responsável por regulamentar essas leis de extrema importância para a nossa sociedade e, principalmente, para a causa animal no nosso município. Eu queria, de imediato, agradecer ao presidente, a mesa desta casa, por entender a importância da votação deste projeto de lei. Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente. A sociedade já olha demais para os cachorros e para as crianças. Continua em segunda discussão. Encerrar a segunda discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Segunda discussão dos pareceres 1513-651-2018, respectivamente da Comissão de Saúde e da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 177-2018, da autoria da vereadora Ana Lúcia, que obriga a apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula da Rede Municipal de Ensino do Recife, bem como da emenda modificativa da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes. Coloco em segunda discussão. Vou discutir, presidente. Pois não, excelência. Vossa excelência tem 15 minutos. Boa tarde novamente a todos. Senhor presidente, subo a essa tribuna para repercutir com todos a importância desse PLO, que é intitulado a apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula, na Rede Municipal de Ensino do Recife e na rede privada também. E por que é importante? Nós sabemos que o ambiente escolar é um ambiente extremamente propício. Logicamente, por que é propício a disseminação de doenças? Porque as pessoas estão sempre perto, muito próximas uma da outra. Adultos e crianças estão no mesmo ambiente, realizando atividades. E é importante que a gente cobre aqui das partes a qual interessa a apresentação dessa carteira de vacinação, vereador Benjamin da Saúde. Vossa excelência, que é da área de saúde, sabe disso. Na escola, a convivência com crianças, adultos, do mesmo ambiente, nos dá a propicia, não é, a disseminação de doenças. Então, esse documento é de suma importância, uma vez que a gente vai pactuar e obrigar que as famílias façam esse acompanhamento. Vai também reportar a responsabilidade dos postos de saúde, para que tenham a vacinação, não é, em dia, para que as crianças, as mães possam procurar esses postos e ali ter as vacinas e ali a mãe possa dar continuidade a isso e apresentá-la nas escolas. Automaticamente, a gente cobra da família também, senhores vereadores e os demais que nos acompanham aqui nas galerias. Às vezes, é relegado esse direito à criança. E o não acompanhamento dessas vacinações deixa a criança vulnerável às doenças. Então, esse é o nosso pleito e acredito que aqui, nessa casa, terei o apoio. Quero agradecer, já ia agradecer ao vereador Renato Antunes, que é o vice-presidente dessa comissão de educação, e que também colaborou com uma emenda, mas ele mesmo vai falar um pouco agora desse PL e da importância dele. Vereadora, serei breve apenas para parabenizar essa iniciativa de vossa excelência, porque ela é de cunho, dentro do contexto educacional, cobrar das famílias essa responsabilidade da apresentação deste documento que é tão importante, mas ela tem um caráter também educativo que envolve saúde. Só para ter noção, vereadora, na última campanha de vacinação, havia praticamente uma grande propaganda, dinheiro sendo gasto, para que as famílias levassem as crianças para fazer a vacinação. Uma responsabilidade que é da família e o Estado intervindo, cobrando, porque não há essa consciência, essa disciplina individual, que a vacinação é algo importante para a criança e para aqueles que convivem na coletividade. E cobrar isso no ato de matrícula, eu não vejo mais como burocracia, mas vejo como uma proteção à criança, inclusive que está convivendo em um ambiente de coletividade. Então, acho que o projeto é relevante. Na sua proposta, inicialmente, havia uma prerrogativa que seja na escola pública, e nós estendemos através do emenda para que também seja cobrada em um ambiente privado, para que, de fato, essa questão da vacinação passe a ser uma cultura. Porque, infelizmente, as pessoas jogam a responsabilidade para o Estado, mas esquecem que educação e saúde também é responsabilidade da família. Então, muitas vezes, chegam as crianças nas escolas doentes, e a escola tem que estar medicando, tem que estar levando para o hospital, e existe uma responsabilidade que tem que ser compartilhada. E esse projeto, no seu fundamento, na matrícula, ele tem que apresentar. Se não tiver em dia, os pais vão ter que correr atrás. Então, acho que é importante. Não vejo como burocracia, como alguns levantaram mais um documento, mais um documento não, é de extrema importância que seja apresentado, sobretudo, para a saúde da criança. Lembrando, vereadora, aquilo que a V. Exª falou na comissão, isso também é preventivo. A gente está evitando problemas maiores. Então, vejo com muita relevância. Parabéns pelo projeto. Esse projeto que é da sua iniciativa, mas hoje passa a ser desta casa, mas passa a ser da cidade do Recife, porque quem ganha são as nossas crianças. Parabéns, vereadora. Muito obrigada, vereador Renato Antunes. E é bem verdade também lembrar que não é um documento que vai burocratizar. Muito pelo contrário. Se a família chegar com a vacinação incompleta, é preciso dar um prazo para que os pais providenciem isso e automaticamente a gente vai cobrar também dos agentes de saúde, dos postos, para que a vacinação esteja lá. Então, é uma garantia de direito, de fato, como o senhor falou, é bom reforçar isso e, ao mesmo tempo, é preventivo, porque ali adultos, professores, profissionais da saúde, as crianças disseminam realmente doenças, profissionais de educação ficam realmente expostos e outras crianças. Então, alguns pais têm esse cuidado, vereador Rodrigo Coutinho, o senhor como pai deve ter esse cuidado, a sua esposa com certeza tem, mas, infelizmente, nós deixamos de ser um país que havíamos erradicado a poliomielite e voltamos a ter casos. Ou seja, houve negligência. Então, esse documento é de extrema importância, essa apresentação no ato da matrícula. As famílias terão um prazo, caso ela tenha a justificativa de que nos postos não está tendo. E é importante que a escola se junte nessa cobrança, mas, ao mesmo tempo, a gente diz que prevenir nunca é demais e é o melhor caminho. A gente costuma só trabalhar no incêndio, mas, se a gente previne, o incêndio não acontece e a gente garante direitos. Então, eu conto com o apoio desta casa e, de fato, passa a ser agora a lei da cidade, não é mais nossa, mas sai da comissão com a ideia de prevenção e de trazer para as nossas crianças mais uma garantia de direito. Muito obrigada. Continua em segunda discussão, encerrada em segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, é com muita alegria, com muita satisfação que temos a honra de receber em nosso plenário, o doutor Marcos Arraes, diretor administrativo da Emo Brás e pai da vereadora Marília Arraes. Seja bem-vindo, doutor. Peço ao vereador Amir Fernando que continue a leitura da ordem do dia. Primeira discussão dos pareceres 889, 221, 782 de 2017, respectivamente das comissões de legislação e justiça, de direitos humanos e cidadania e de acessibilidade e mobilidade humana, opinando pela aprovação do projeto de lei 24 de 2017, autoria do vereador Amir Fernando. Coloque a primeira discussão. Senhor presidente, eu insisto nas minhas colocações de ontem. Pois não, excelência. Havendo uma emenda de uma comissão de mérito e não tendo sido ela ratificada pela comissão de legislação e justiça a necessidade do destaque. Foi assim no projeto de lei do executivo número 21, que nós votamos na semana passada, em que eu apresentei como relator da comissão de desenvolvimento econômico uma emenda supressiva e a comissão de legislação e justiça, no seu parecer, concordou com a nossa emenda. Aí é diferente, que o parecer dela aprovou os termos do meu parecer. Mas aqui ela está aprovando o projeto do original. Aí cai a emenda. Então eu peço destaque para o parecer da comissão de acessibilidade. Não, eu vou ter que falar, então. Isso também precisa ser tudo. Então. O que é no... Ele vai aparecer. Eu não já disse aqui? Não sei. O 728? O que é no... Ok. Então, a pedido do vereador Carlos Gueiros, nós colocamos em destaque o parecer 782 barra 2017 aos senhores vereadores. É nominal, não é? Senhor presidente, ainda pela ordem, eu queria esclarecer a todos os companheiros que o autor do projeto concordou com a alteração do parecer da comissão de acessibilidade. É por isso que eu estou pedindo o destaque para que... Pronto, eu coloco em destaque o 782 barra 2017, está em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Pois não, excelência. Boa excelência tem 15 minutos. Não, não. O vereador... Já é mais fora que vai discutir. Ah, o vereador. Coloco em destaque, presidente. Vota a votação. Não, só colocar em votação, que o vereador vai discordar da emenda. Vai discutir, vereador Jaime? Você quer falar? Não, senhor presidente. Em função da homenagem que a nossa casa quer fazer, inclusive eu, a vereadora Marília Raiz, eu vou abrir mão de discutir. Como a emenda é de minha autoria e o parecer de minha autoria, eu só queria dizer que ele apenas inclui o embarque. Porque o... Eu só estou complementando a título de esclarecimento o que disse o vice-presidente Gueiros. O projeto do vereador Mifes é muito bom, mas previa o desembarque das pessoas com deficiência dos ônibus, dos BRTs, etc. Aí eu incluí com a concordância do autor, e foi esse o parecer na Comissão de Acessibilidade e Mobilidade, e foi aprovado lá, como disse o vereador Gueiros, narrou com fita e dignidade, como sempre aqui o que aconteceu, para incluir o embarque. Então, as pessoas com deficiência, caso a lei seja aprovada, vão poder embarcar e desembarcar. Na versão original do vereador Mifes, as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, podiam só desembarcar. Mas a mesma dificuldade que um cadeirante tem, por exemplo, de desembarcar, creio eu, e a comissão entendeu assim, tem também de embarcar. Só isso, só esclarecimento. Por mim está sanado, e vamos à parte mais importante de hoje, que é a homenagem da vereadora Marília Raiz. Encerrado, desculpa. Senhor presidente, na realidade a gente apenas concorda com essa emenda, porque é muito importante, dá uma melhor condição até para as pessoas com deficiência, e inclusive teve até um parecido à própria procuradoria da casa, que a gente teve até uma dificuldade na Comissão de Legislação e Justiça com relação ao projeto, mas a procuradoria da própria casa aprovou esse projeto. Encerrado a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Agora, nós vamos colocar em discussão os pareceres 889-2017 e 2021-2017. Está em primeira discussão, encerrar a primeira discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Em primeira discussão, os pareceres 889. Pediu para diálogo, senhor. Então, diálogo, então vamos aqui para o... Está encerrada a ordem do dia, passemos ao prolongamento da ordem do dia. Prolongamento da ordem do dia, requerimento 1.171... 6.171 de 2018, de autoria do vereador Ivan Moraes, requeremos à mesa diretora ouvir do plenário cumprir das formalidades regimentais que seja reservado o espaço do plenarinho desta casa para a realização de audiência pública, a fim de discutir políticas públicas para o frevo, a ser realizada no dia 7 de fevereiro de 2018, das 9 às 13 horas. Em discussão, encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Se o presidente tem aqui os pareceres de redação, pedi a vossa excelência a permissão para a lei em broco para que seja aprovado. Defiro o pedido de vossa excelência. Parecer de redação final 652 de 2018, que dispõe sobre a criação da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, DEPA. O parecer 653 de 2018 dispõe sobre a obrigação de realizar a limpeza e a remoção e de dar destino adequado às fezes geradas por animais de praças, parques e logradores públicos. O 654 de 2018 dispõe sobre a proibição da criação de animais em sistema de confinamento no município do Recife para ser final 655 de 2018, que dispõe sobre a circulação de cães nos condomínios edílicos, edílicos, desde que estejam com coleira no âmbito do município do Recife. Parecer final 656 de 2018, proíba a manutenção de animais em correntes no município do Recife. Parecer final 6657 de 2018, em nome da CIA Largo, do Holandês, a área localizada na confluência da Rua da Harmonia com a Rua Doutor Samuel Lins, no bairro de Casaforte. E o parecer final 6658 de 2017, que obriga a apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula da rede municipal de ensino. Coloco todos em discussão, encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Encerrado o prolongamento da ordem do dia, passo ao grande expediente e convido a vereadora e deputada estadual Marília Raiz. Ô, desculpe a excelência. Deputada Federal Marília Raiz. Ô, a excelência tem 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, professora Ana Lúcia, a todos que se fazem presentes aqui na galeria, toda a imprensa. É, com muita alegria... Ah, queria cumprimentar também meu pai, que se faz presente aqui também, veio acompanhar essa... Que, na verdade, não é uma despedida, mas eu considero uma comemoração pelos 10 anos que tenho de atuação aqui nessa casa e que, sem dúvida alguma, me fizeram aprender demais na política, na vida, e que, se não tivesse passado por aqui, sem dúvida, não teria conseguido trilhar o caminho com a temperança, com a sabedoria que consegui nesses últimos tempos. Queria agradecer a todos os colegas a oportunidade por terem me ajudado a fazer a inscrição no dia de hoje. Minha filha está doente, tive que ficar pela manhã em casa com ela. E todos os colegas ajudaram, participaram. Queria agradecer ao presidente, Eduardo Marques também, para que pudesse fazer a inscrição e que hoje pudesse fazer esse último discurso como vereadora da cidade do Recife. E, depois de tantas vezes, subi a essa tribuna para discutir os assuntos mais importantes da última década. Em 2009, quando assumi aqui o mandato, o meu primeiro mandato como vereadora, tinha apenas 24 anos. Costumo dizer que passei minha juventude aqui dentro. passei por fases da minha vida, tanto pessoal como política, e conciliei tudo isso com o mandato de vereadora, que exerci sempre, como tudo que faço na vida, dando o meu melhor. Mas, algo que fica muito marcado nessa história, é que, em 2009, nós completamos o marco de 10 vereadoras que tinham sido eleitas na história da cidade do Recife. E aqui, professora Ana Lúcia, quando iniciei o mandato, sequer tinha um banheiro feminino para as vereadoras. Foi uma conquista de muitas que nós temos ainda pela frente, mas que marca o quão machista é o ambiente da política, principalmente aqui no nosso estado de Pernambuco. Para marcar também a participação, o quanto é importante a participação das mulheres, lembro que, pela primeira e única vez na história dessa casa, uma mulher foi presidente da Comissão de Legislação e Justiça, que, infelizmente, as pessoas, o público, os cidadãos do Recife não entendem a importância dessa comissão. Eu me arrisco a considerar como um dos cinco cargos políticos de maior importância da cidade. E tive a honra de ter sido presidente dessa comissão, ter sido a única mulher a presidir essa comissão na história da nossa cidade. Fui presidenta da Comissão de Juventude, no primeiro bienio, que assumi o mandato, também reeditando o Parlamento Jovem, que estava adormecido. E, como sempre pautei, minha atividade política, com isso, fomentando a participação, não somente da juventude, mas da sociedade, para que saibam a importância que tem o poder legislativo, a representação democrática, popular que nós temos nessa casa. Durante esses dez anos, estive afastada, somente durante um ano e dois meses, em que fui secretária da cidade do Recife. E, apesar de ter sido uma experiência difícil, porque é muito difícil ser secretária sem ter orçamento, para gerir, como foi o caso, mas me fez também amadurecer com essa diversidade. E, também, ao mesmo tempo, me fez abrir os olhos de que eu não devia estar na situação apoiando o governo, mas que esse governo não trabalha, de fato, para quem precisa. Foi ali, com essa experiência, que me senti com bastante propriedade para fazer oposição, como faço até hoje, tanto na esfera municipal, quanto na esfera estadual. Mas, mesmo assim, ainda conseguimos, na secretaria, modernizar o acesso à inscrição para os cursos de qualificação profissional, colocar à disposição outros cursos mais novos para que correspondesse à demanda do mercado de trabalho. Iniciamos a tentativa de contratação de uma pesquisa de vocação profissional dos jovens e cruzando, fazendo um cruzamento com a demanda do mercado. Enfim, tentamos arrumar a casa, apesar de, na época, não haver uma priorização dessa área. Mas, sem dúvida alguma, foi tudo, fez parte de um grande aprendizado que nós trouxemos para essa casa. E, principalmente, durante esses dez anos, fizemos muitas audiências públicas, cobramos, fiscalizamos, como tem que ser feito, e os colegas que estão aqui comigo, desde o início, sabem que fiz isso, independentemente de ser oposição ou de ser governo. Mesmo quando fui governo, fui crítica, fui de cobrar, fui de fiscalizar, isso significa que nós aqui, nós aqui, temos um grande dever. E foi essa função do vereador que sempre priorizei nos dez anos que estive aqui. a independência do poder legislativo. Mostrar o quanto é importante para a democracia, para a república, que nós tenhamos poderes independentes. Que nós não sejamos, como recentemente o colega Renato Antunes falou aqui, que eu vinha batendo sempre nessa questão, que nós não sejamos meros carimbadores. Não foi para isso que nós fomos eleitos. Fomos eleitos para discutir, para nos impor, para impor a vontade do povo, não é a nossa vontade. E o povo unido, o povo consciente, acompanhando as atividades daqui dessa Câmara, com certeza seria muito mais forte e, com certeza, teríamos uma cidade muito mais justa. Foi aqui nessa tribuna que denunciei o rolo compressor, que muitas vezes passa por cima dessa casa, a revelia até da vontade de alguns colegas. Foi aqui nessa tribuna que fiz denúncias graves, como, por exemplo, o esquema do Mais Vida, que mais adiante foi comprovado, a veracidade das nossas denúncias pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. Mas, principalmente aqui, aprendi muito sobre política e com o cargo que, se eu não tivesse passado por ele, com certeza não conseguiria ultrapassar muitas das dificuldades e dos obstáculos que apareceram tanto na minha vida política quanto no dia a dia que a gente enfrenta. O vereador e a vereadora são os políticos mais próximos da população. E, quando a gente fala isso, não é só da boca para fora. É o vereador e a vereadora que as pessoas, os cidadãos, procuram quando tem um problema na porta da sua casa, na cidade, quando tem um problema, quando bota o pé na rua e vem um problema, o político a quem tem acesso é o vereador. E passar a minha juventude com esse aprendizado, da realidade, de conhecer cada lugar dessa cidade, sem dúvida, foi muito engrandecedor, amadurecedor. E também foi aqui, nessa casa, depois desse último mandato que o povo do Recife me concedeu, em 2016, que iniciou, sem dúvida, um dos maiores desafios da minha vida, que foi iniciar um projeto alternativo de mudança para o nosso Estado. Iniciamos, principalmente, com a luta contra as reformas, que, na verdade, são desmontes dos direitos sociais, e fazendo o que eu costumo dizer que é a solução para mudar as práticas da política. Iniciamos fazendo a conscientização das pessoas em cada lugar desse Estado, cada distrito, cada sindicato, onde tínhamos a oportunidade, fomos conversar sobre os riscos que estavam para acontecer com a retirada de direitos trabalhistas, com a retirada de direitos da Previdência, com a retirada de direitos do povo brasileiro de se aposentar, com a entrega do nosso patrimônio nacional, e tudo isso nos levou a um debate sobre o Estado. E, assim, fomos montando uma pré-campanha que, apesar de nem ter se oficializado ainda, já apontava, liderando as pesquisas de intenção de voto aqui no Estado. Por uma manobra que nós continuamos discordando, e, por isso, me mantenho na oposição, tanto em relação ao prefeito do Recife, quanto em relação ao governador. nós discordamos, não simplesmente porque não me deixaram ser candidata, mas porque discordamos desta forma de fazer política, destas práticas. Não é o momento de nós que temos a obrigação de representar, de fato, a vontade do povo de fazer práticas assim, cálculos eleitorais, conversa de gabinete, e, de repente, dois opositores que há anos se combatiam, se criticavam, aparecem de mãos dadas pedindo seu voto. Sou contra. Não conseguimos consolidar a candidatura ao governo do Estado, que foi escolhida essa tática, esse caminho, por mais de 90% do Partido dos Trabalhadores aqui no Estado, mas estou muito feliz feliz de não estar no lugar dos que nos venceram. Não conseguiria ter feito uma campanha quebrando qualquer compromisso com a coerência, quebrando qualquer compromisso com a verdade que nós temos a obrigação de olhar olho no olho das pessoas e dizer quando vamos pedir o voto e a confiança. Mas estou muito feliz feliz de ter assumido a responsabilidade de uma decisão que não foi só minha, foi uma decisão coletiva de todo o campo, uma decisão tomada coletivamente pelo campo político do Partido dos Trabalhadores que tinha a decisão de ter uma candidatura própria, decidimos em conjunto ter uma candidatura para a deputada federal. E mesmo com todas as dificuldades financeiras, dificuldades políticas, porque foi uma campanha que decidimos por ela 40 dias antes da eleição, conseguimos ter a segunda maior votação do Estado e hoje sou a quarta mulher a ser eleita deputada federal no nosso Estado, a primeira vereadora do Recife a se eleger deputada federal e me sinto realmente muito honrada com a confiança dos pernambucanos e principalmente dos mais de 54 mil recifenses que tomaram essa decisão junto conosco, mas também sinto muita responsabilidade. Quando passei no vestibular, quando passei no vestibular, a concorrência na época era 28 para uma vaga na Universidade Federal. E meu avô Miguel Arraes conversando perguntou de quanto era a concorrência. Quando falei, ele, em vez de dar os parabéns, ele disse agora você tem que fazer por você e pelos 27 que não tiveram a oportunidade de estar lá. Então, nós, agora, eu como a única deputada federal dessa legislatura representando Pernambuco, tenho, sem dúvida, essa grande responsabilidade de lutar lá no Congresso Nacional contra todo esse retrocesso que está para acontecer nas nossas conquistas sociais, nos direitos das mulheres, de todas nós que está ameaçado, no combate ao fascismo, na defesa à democracia, na defesa aos direitos dos trabalhadores. Vereadora, o seu tempo já está quase se esgotando, mas o próximo vereador é o vereador Alcides Teixeira. Senhor presidente, é com muita satisfação que sou, sendo todo o meu tempo, a nova deputada federal, à Ilha de Rádio. Muito obrigada, excelência. A vossa excelência tem mais 15 minutos. Muito obrigada, muito obrigada, vereador. Obrigada, Alcides. Então, é com essa responsabilidade de ser a única mulher, apesar de sermos mais da metade da população, que vou estar lá lutando muito contra os retrocessos, contra a retirada de direitos das mulheres, direitos sociais, da população LGBT, de todos os que estão ameaçados por um governo que tende a ser fascista, que já, mesmo antes de tomar posse, já decepciona os que acharam que o discurso de ódio, o discurso fácil, jogar para a plateia, era um sinal de esperança. Então, é por tudo isso que estou hoje me despedindo. E faça esse discurso como se fosse o primeiro, com a mesma, se por tantos anos estive aqui com tanta naturalidade nessa tribuna, hoje, a ansiedade me tomou como se fosse o primeiro dos discursos. E eu queria, antes de ouvir os colegas vereadores, queria agradecer, agradecer a todos os servidores dessa casa que sempre nos trataram com tanto carinho e sou muito grata a toda a assistência que nos tem dado. Vocês são de uma competência excepcional, com certeza a casa do José Mariano não seria a mesma sem vocês. Não vou citar nominalmente, mas estou vendo aqui o Paulo Rogério, que, sem ele, o que seria de nós aqui no plenário. Éden também, Jô, enfim, todos os que estão aqui e que se dedicam muito para que a gente possa dizer os mandatos da melhor maneira possível. Queria agradecer a todos da minha equipe, todos os que me acompanham, muitos que estão desde o primeiro mandato e que se dedicam também bastante e estão conosco porque acreditam, principalmente esses que estão, sem dúvida, representando, me representando muito bem quando não posso e que nós construímos juntos toda essa caminhada, tanto o caminho quanto as vitórias que nós tivemos. Queria agradecer a todos que já foram da equipe e que não são mais, independentemente do lado em que estejam e, dessa maneira, agradeço também aos meus adversários porque, não conseguindo me destruir, com certeza me tornaram mais forte. Eu queria... Queria ouvir agora o colega Jair Mestre Foro. Vereadora Marília Raiz, eu queria dizer que um pouco da sua alegria, do seu contentamento também é nosso, também é meu, porque, Vossa Excelência, nesse tempo todo e, sobretudo, com essa experiência que Vossa Excelência narrou aí, bem narrada, de 2016 para cá, provou a gente que é possível transformar o ditado popular que diz, doutor Marcos, que a ousadia favorece aos que ousam tornar isso realidade, tornar isso um impulsionador, ou seja, provou o que eu acho que é a maior característica, como é positiva e produtiva e desenvolvedora das carreiras e das vidas, a maior característica das mulheres públicas, das parlamentares e dos homens públicos e dos parlamentares homens também, a coragem. Eu queria enaltecer essa sua característica que se realçou de 2016 para cá e que lhe fez ter esses merecidos 200 mil votos e agradecer pelo convívio aqui. Eu disse um dia desse aqui que convivemos sob vários ângulos. Primeiro, eu fui seu suplente, depois eu fui seu sucessor na secretaria e depois seu colega aqui, me permita, seu amigo. então é isso, registrar que essa alegria sua também é minha porque Vossa Excelência mostrou que é possível com coragem, com destemor, com altivez e com ousadia dar passos largos na política em prol de um mundo melhor. Então, parabéns, sucesso e muito obrigado. Obrigada, vereador Jaime Asfora. Sem dúvida alguma, é muito importante, principalmente para nós, mulheres, que decidimos não somente estar na política, mas ocupar espaços que são majoritariamente masculinos. A coragem é uma característica, é um substantivo abstrato que tem que se tornar concreto nas nossas vidas. Então, sem dúvida alguma, foi essencial nesse período. É muito difícil quando se tem, quando se está em um lado hegemônico e que tem tanto poder discordar. Todos que estão aqui sabem da perseguição que temos que sofrer e que todos os que discordam sofrem. mas, no final das contas, o povo reconhece, como dizia Fernando Lira, o povo reconhece quem está do lado de lá e quem está do lado de cá. E eu estou muito feliz de estar do lado de cá da história. Escuto o vereador Felipe Francis Mar. Vereadora Marília Reis, futura deputada federal do nosso país. Primeiramente, eu queria aqui dar meu testemunho de tudo o que a senhora passou durante todo o período que antecedeu essa sua eleição de deputada federal. A política vive de sonhos. A senhora começou a sua vida sonhando, frequentando a militância política ao lado do seu avô, Miguel Arraes, sendo influenciada e tendo como pessoas que lhe influenciaram na carreira política Fernando Lira, que a senhora citou, mas isso é uma coisa muito boa. Porém, enfrentar a vida pública não é fácil, vereador Romero Albuquerque. Enfrentar a vida pública é uma tarefa que exige muita coragem, muito destemor. Portanto, Vossa Excelência, quando decidiu ingressar na vida pública, disputar o mandato de vereadora do Recife, talvez Vossa Excelência não soubesse o tamanho da dificuldade e do tamanho do desafio que a senhora tinha pela frente. Mas como você é uma mulher e uma mulher guerreira, foi ultrapassando esses desafios, vencendo essas batalhas e a gente sabe que na política cada um defende aquilo que acredita. Aqui na Casa do Zé Mariano, como qualquer casa legislativa, temos nossas convicções, mudamos de ideia, voltamos, porque ninguém tem ideia fixa, a gente sabe que as coisas mudam. Mas o que não muda é o caráter, o que não muda é a vontade de fazer o melhor pelas pessoas e eu tenho certeza que a Câmara Municipal do Recife será eternamente grata como a senhora exerceu seu cargo de vereadora e tenho certeza que o Brasil vai ganhar uma grande deputada federal. E aí, eu não estou aqui querendo levar para o lado das suas crenças, das suas convicções, mas quando a gente tem uma deputada ou um deputado ou um parlamentar que acredita e que luta por aquilo que quer de verdade, eu tenho certeza que o país tende a melhorar. Portanto, vereadora, eu queria aqui deixar meu testemunho, dizer que pude acompanhar de perto toda a sua trajetória, tudo que a senhora passou, e eu tenho certeza que hoje você é uma mulher muito mais forte do que era alguns anos atrás e que vai chegar no Congresso Nacional preparada para tudo. Forte abraço, sucesso, Deus abençoe. Vereador Filipe Francisman, agradeço sua parte e quero registrar aqui que a política me deu também a oportunidade de ter sido companheira desse grande homem que é o vereador Filipe Francisman, um grande pai para a minha filha e que com certeza, apesar das divergências as políticas, sempre teve muito respeito pelos posicionamentos que eu tomei, sempre me deu o apoio que precisei e agradeço muito a vida e a política por tê-la encontrado e dizer que nós estaremos sempre como melhores amigos e estamos sempre à disposição lá em Brasília, nosso mandato para o trabalho que você e todo o seu grupo político fazem aqui na nossa cidade. Escuta o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência, vereadora Marília Reis, deputada federal Marília Reis, nós não nos conhecíamos quando eu fui eleito para essa casa no início, no final de 2016 e comecei a trabalhar aqui no início de 2017, mas nesse curto período de tempo, Vossa Excelência já me ensinou um bocado e me mostrou da importância que é a gente ter cada vez mais mulheres nos espaços de poder. Eu, há algum tempo, visitei a Câmara Federal, há alguns anos, e vi lá uma parede menor do que essa parede que fica por trás da nossa tribuna. E nessa parede havia a foto de todas as mulheres que na história do Brasil foram deputadas federais. Eu morri de vergonha. Era apenas uma parede que não tinha tantas fotos assim, comparada à quantidade de centenas e centenas e centenas de homens que passaram por aquele Congresso. a eleição de Vossa Excelência, com a quantidade de votos que teve, Vossa Excelência sabe que representa muito mais do que a presença de Vossa Excelência no cenário nacional e representa, sim, a força que Vossa Excelência teve durante toda a campanha, mas também a ansiedade de tantas mulheres de verem se representadas nesse lugar. Infelizmente, dessa vez, Pernambuco manteve sua única vaga de mulher, é como foi na legislatura anterior. Mas, oxalá, o fato de Vossa Excelência estar lá agora e a atuação brilhante, que eu tenho certeza absoluta que terá na Câmara Federal, vai fazer com que, talvez, daqui a quatro anos, a gente possa dobrar, triplicar, multiplicar por dez, por vinte a quantidade de mulheres naquele lugar. Até o ano passado, havia na Câmara Federal apenas 11% de mulheres no Congresso. Hoje, a gente passou para 15%. Ainda é muito pouco. O Brasil está em 156º lugar no índice de mulheres com representação na política formal. A gente fica atrás de muitos países que nós consideramos muito machistas. Enquanto mais de 50% da população é mulher, no nosso Congresso agora, que vai ser o Congresso mais feminino de todos os tempos, a gente só chega em 15%. Então, boa sorte para a Vossa Excelência. Conte com a bancada do PSOL, que é a única bancada paritária entre todos os partidos desse ano. Conte com a deputada federal Ária Carolina, conte com a deputada federal Talíria Petrone, Sâmia Bovin, Fernanda Melchiona, conte com Luís Arundina, que já foi sua companheira de partido também, embora em épocas diferentes, e é um grande símbolo para a luta pela democracia no nosso país e força. Todos no nosso campo, todos do campo democrático, todos e todas, terão muito trabalho pelos quatro anos e Vossa Excelência vai estar na trincheira. Vossa Excelência vai estar olhando no olho do dragão e mostrando para ele que mulher pernambucana é de fibra e representa todas as mulheres do Brasil. Muito boa sorte, Vossa Excelência. Vereador Ivan Moraes, agradeço a parte, quero dizer que é um orgulho muito grande compor a bancada da oposição com Vossa Excelência. Nós aqui, é importante deixar bem claro, nós somos 39 e figurávamos até esse ano quatro na oposição. e sem dúvida fizemos, demos o nosso melhor e fizemos um grande trabalho aqui e Vossa Excelência tem surpreendido a todos positivamente nesse seu primeiro mandato. Está realmente orgulhando a nossa cidade. Pode ter certeza de que nesse momento nós vamos sim trabalhar tanto pela unidade das esquerdas, que é muito importante nesse período, mas uma unidade de verdade. não é unidade baseada em chantagem, não é unidade baseada em acordo de tomar lá da cá. Nós vamos priorizar uma unidade baseada na boa política, na política de verdade, como tem que ser feita. E dizer que, com certeza, vamos estar unidas, não somente nós, deputados do PT, mas vamos buscar sim a interação com as deputadas do PSOL. A deputada Luísa Erundina foi minha companheira do partido, sim, na mesma época, foi do PSB, inclusive na época que o PSB deu a guinada à direita. Nós fazíamos parte de um grupo que era Luísa Erundina, Roberta Mará, o próprio Glauber Braga, que também está no PSOL, chamávamos de Exército Branca Leone. Nós reuníamos para tomar decisões e sabíamos que não dava para continuar compactuando com o direcionamento político que havia sido dado ao partido. Então, com certeza, estaremos juntos e Vossa Excelência vai, sem dúvida, representar-nos a todos nessa trincheira de luta. Muito obrigada. Escuto o vereador Helio da Guabirava. O seu tempo já está quase terminando e o próximo vereador escrito é o vereador Carlos Grilhos. Presidente, eu passo o tempo todinho, desde que ela me reserve no final, pelo menos um minuto. Para que eu possa cumprimentar. Vossa Excelência tem mais 15 minutos, deputado. Eu agradeço, eu agradeço, presidente, agradeço o vereador Carlos Grilhos. Inclusive, quando me inscrevi, quando pedi a inscrição, pensava que duas vezes de 15 minutos já ia ser suficiente, mas, que bom que a gente pode fazer essa despedida escutando mais colegas. Escuto o vereador Helio da Guabirava. Vereador Amarilha Raiz, eu vou falar pouco, vou lhe desejar boa sorte, mas eu queria dizer algumas coisas nesse pouco tempo que eu vou falar. Eu lhe acompanho aos 10 anos nesta casa, não como vereador, mas sempre acompanhando pela história de vida que eu fiz parte dela, da família Raiz, em alguns momentos. Cheguei a ser, como funcionário da prefeitura, coordenado pelo seu pai, que está aqui, marca Raiz, em 85, 86. Mas eu queria citar algumas coisas que eu vi da vossa excelência durante todo esse tempo. o nome Raiz é muito forte em Pernambuco. O nome Raiz é forte em todo o Brasil, mas a sua história nesta casa, como vereadora, fez você ficar conhecida não só em Pernambuco, mas no Brasil todo. O que é que eu queria dizer com isso? É que tudo isso que hoje acontece com a vossa excelência, 200 mil votos ou quase 200 mil votos no estado de Pernambuco passou por essa casa. Vossa excelência construiu essa história. Hoje você tem no seu sobrenome a Raiz Lula, mas tudo isso que aconteceu nas urnas pode ter certeza que nasceu da sua história aos 24 anos, quando começou aqui nesta casa e fez com que a sua postura, o seu procedimento, a sua história dentro da política pernambucana fez com que as pessoas de Pernambuco olhassem para você da melhor maneira que deve ser olhada. E você foi bem olhada e tenho certeza que vai ser melhor olhada ainda quando você chegar na Câmara Federal em Brasília. Essa história que você construiu aqui vai fazer ainda muito mais no Brasil. Muito obrigado, vereadora. Obrigada, vereador Helda Guabiraba. Queria agradecer a sua parte e também dizer que o povo de Pernambuco é testemunha de que eu tenho muito orgulho de ser neta de Miguel Arraes. Fui privilegiada não somente por ser neta, mas por ter tido a oportunidade de conviver bastante com ele, de aprender muito com Miguel Arraes. Quando faleceu, eu tinha, ia fazer 22 anos e tive a oportunidade de iniciar na militância política junto com ele. Mas quem disser que me escorei no sobrenome de meu avô para chegar onde cheguei está sendo, no mínimo, injusto. Pernambuco é testemunha do quanto eu prezo pelo que ele acreditava, pelo que ele defendia, que era que a política não fosse feita dessa maneira. Aliás, se eu quisesse estar me aproveitando de sobrenome, eu estava em outro partido, buscando espaço, brigando. Enfim, estou seguindo o caminho da política que acho mais coerente, que acho mais correto e seguindo, claro, o modelo, me inspirando no que Miguel Arraes fez, principalmente na coragem que ele teve durante toda a sua vida, mas, sem dúvida, com um caminho parecido, mas com forma diferente de caminhar e me sinto muito tranquila, com a consciência tranquila de colocar a cabeça no travesseiro todas as noites sabendo que fui privilegiada por aprender, mas nunca por me aproveitar desse parentesco, desse sobrenome e esses votos que foram conquistados foram conquistados com muita diversidade e todos que estão aqui nos ouvindo que encamparam, deram sangue pela nossa campanha sabem disso, sabem o quanto foi difícil, o quanto nós disputamos com desigualdade de condições com outros candidatos, mas ainda bem que tivemos o nosso posicionamento, nossa coragem, o fato de ter lado, ter um lado bem definido, reconhecido nas urnas, mas eu escuto o vereador Rodrigo Coutinho. vereadora Marília Reis, eu queria inicialmente parabenizar Vossa Excelência, assim como Vossa Excelência, eu também venho de uma família política, nossos avós, inclusive, nossos avós que não puderam nos acompanhar no mandato, eles também tinham as suas convicções, mas mantinham uma relação de muito respeito e de amizade. E é isso que eu soube construir ao longo desses quase dois anos aqui nesta casa com Vossa Excelência. Vossa Excelência tem uma situação que eu julgo de grande preciosismo, que é a palavra. Quando Vossa Excelência combina uma situação, quando Vossa Excelência trata de qualquer que seja o assunto político, Vossa Excelência cumpre e isso é de extrema importância e valia. E é por isso que a gente tem aprendido tanto com essa ex-líder da oposição, essa vereadora tão atuante. Dizer, vereadora, que eu, assim como Vossa Excelência, também busco ao longo do meu mandato tentar fazer o meu nome, independente de família, sempre respeitando as raízes e respeitando e tomando como referência os nossos familiares que passaram pela vida pública. Mas isso é de grande importância, por isso eu parabenizo Vossa Excelência, queria dar aqui os meus votos de boa sorte, tenho certeza que Vossa Excelência vai fazer um grande mandato na Câmara Federal. Apesar da gente ter divergências ideológicas, Vossa Excelência ser de um campo mais de esquerda, ser de um campo mais à direita, eu queria dizer que a democracia não se faz de uma maneira diferente como a gente pratica aqui, vereador Ivan Moraes, fazendo com que as divergências virem uma síntese, virem uma situação que o Recife ganha com tudo isso. Então, meus parabéns à vereadora Marília Raiz, deputada eleita aqui em Pernambuco, eu tenho certeza que vai poder representar não só o Recife, mas todo o estado de Pernambuco. Parabéns. Obrigada, vereador Rodrigo Coutinho, Vossa Excelência falou algo muito importante e que procuro sempre preservar nas nossas relações, é que na política as divergências se deem no campo das ideias e que nós mantenhamos o respeito, o respeito pessoal que muitas vezes os nossos adversários, os meus adversários me faltaram. Isso fruto do machismo também, do preconceito, do conservadorismo, de que fui vítima muitas vezes durante esse tempo e que mesmo sendo vítima tantas vezes, cada vez que praticavam alguma agressão pessoal contra mim, só servia para eu ter certeza de que estava do lado certo e fazendo a coisa certa, separando a política do pessoal, respeitando quem diverge, respeitando os posicionamentos de cada um, mas construindo uma relação de respeito e de confiança aqui nessa casa. É disso que eu posso levar. E o vereador Renato Antunes, que vou escutar em seguida, foi parte também de algo bastante simbólico que aconteceu aqui nesse último ano, não sei se foi esse ano, foi no ano passado, eu propus o título de cidadão a Jaime Amorim, líder do MST. E, no momento em que há uma dicotomia tão grande na política e que o conservadorismo, enfim, a direita e a reação a movimentos sociais é tão grande, a gente estava correndo o risco de ter esse título rejeitado. E, por acaso, eu, nesse dia, adiaram a votação, algumas vezes, eu não podia estar presente e os colegas aqui da casa, mesmo muitas vezes divergindo, se mobilizaram para aprovar o título, conseguir fazer de Jaime Amorim de cidadão recifense, pela solidariedade, pelo respeito, pela boa relação que nós mantemos aqui na casa, independentemente das colorações partidárias. Eu escuto o vereador Renato Antunes. Vereadora Marília Raiz, deputada eleita, eu não poderia me omitir de fazer o uso da palavra, em primeiro lugar, pela admiração que eu tenho pessoal pelo seu mandato. É bem verdade que nós divergimos muito no contexto ideológico, político, a visão de Estado, mas sempre fui um admirador do seu trabalho. Conheci, Vossa Excelência, a senhora nem sabe disso, eu não era nem vereador, estava numa campanha política nessa eleição, em 2016, no sinalzinho lá da Vinda Recife, com a Dom Helder, eu parei o seu carro para entregar o meu papel. Para minha surpresa, quando abre o vidro a vereadora Marília Raiz. E aquilo ali, para mim, serviu de grande motivação, porque a gente que está militando, angariando um mandato, quando a gente se depara com alguém que já estava no contexto político, é interessante porque a gente se espelha e a gente vê onde a gente quer chegar. E a sua história é uma história de luta, e eu não posso negar isso. Eu fui sempre um torcedor para que Vossa Excelência tivesse êxito na luta que Vossa Excelência travou com o seu partido para ser candidata a governadora, porque via na senhora essa garra que a mulher pernambucana tem. Sempre falei para a senhora, inclusive registrei isso nos nossos grupos de WhatsApp, a senhora não tem só sobrenome, você é nome e sobrenome. Você não pode negar o DNA Raiz que está na sua veia, no seu sangue, a história de luta da sua família, mas você é Marília. É Marília porque tem uma trajetória pessoal, uma trajetória política que foi construída de forma muito sábia e de forma muito guerreira. E nós, mesmo militando em campos opostos, nós não podemos negar e não reconhecer quando alguém de fato tem essa garra e de forma, Marília, que hoje, hoje não, no dia 2, primeiro de fevereiro, seu nome vai sair desse painel e vai fazer muita falta para a gente. Mas eu posso dizer que na minha trajetória política eu tive o prazer e a honra de, numa legislatura, ter o meu nome junto com o seu nome, porque mesmo estando em caminhos opostos, e o que o vereador Coutinho falou é importante, a pluralidade é importante. Nós não defendemos a nossa posição aqui, nós defendemos a opinião daquilo que nós representamos. Vossa Excelência representa muito bem aquilo que acredita, eu defendo aquilo que eu acredito, mas quem ganha com isso é a democracia, porque a democracia é pluralidade de ideias. Você não virava um país ditador e nós não queremos isso. De sorte que eu fico muito à vontade hoje de fazer o meu testemunho pessoal, a minha admiração pela sua história, não apenas pelo Arras Lula, mas sobretudo por Marília, pela mulher que você é, pela mãe que você demonstra ser, pela amiga que você é, e sobretudo, ao longo desses 10 anos, a grande vereadora que você foi, enaltecendo o papel dessa Câmara, eu tenho certeza que não vai ser diferente em Brasília. É verdade, eu me deparei com aquela cena lá que o vereador Ivan Moraes falou, são poucas as mulheres, mas que bom que hoje está indo uma mulher de fibra, uma mulher pernambucana de raça, que vai mais uma vez, não vai ser mais o nome de uma mulher, mas vai ser uma grande representante que Pernambuco está enviando para o Brasil. Por isso, desejo a você, amiga, toda sorte de bênção da parte do nosso Pai Celestial, que você seja feliz, defendendo aquilo que você acredita e que de fato as portas se abram para que haja sabedoria naquilo que você faça, defendendo sobretudo aquilo que você acredita. Parabéns por quase mais de 200, quase 200 mil votos, mas sobretudo por sua luta. A única grande frustração que eu não vou ter aqui é que eu não vou ver você liderando a base do governo, porque infelizmente seu partido aí tende a ser governista e eu queria ver como é que ficaria posicionalmente Marília Raiz, mas V. Exª já falou, já demonstrou que de fato não iria comungar com esse governo que estará aí, porque tem postura e isso é muito admirável, é louvável uma pessoa que está aqui não por conveniência, mas porque acredita naquilo que faz. Parabéns, vereadora, parabéns, deputada, sucesso e que Deus te abençoe. Muito obrigada, vereador Renato Antunes, agradeço a sua parte e realmente vou manter essas posições e por um motivo muito simples que infelizmente no dia a dia da política parece que fica, que se torna algo do outro mundo. Mantenho minhas posições porque politicamente não aconteceu nada para que eu agisse diferente. Não mudou a forma de o governo federal se posicionar em relação a todas as pautas, as causas que nós defendemos, não mudou a forma de o governo estadual gerir o Estado, não fez nenhuma mudança em relação à diretriz de governo, a como está conduzindo o nosso Estado, muito menos em relação à Prefeitura do Recife. Então, pelo fato de não ter havido nada de diferente, continuo na posição em que estou e é o que deve ser. Mas escuto o nosso vereador Rafael, Heriberto Rafael. É líder da posição ou não é? É Hélio agora o líder, não é? Ainda sou líder. Ah, pronto, olha aí. Ainda. Nosso líder da posição, não, do governo. Está encerrando, está encerrando o ano já. Mas, dizer da felicidade aqui de compartilhar também dois mandatos, na realidade, com Vossa Excelência, que aprendi muito, principalmente vendo os embates entre Marília na liderança e Aline na liderança de governo, você na liderança de, Vossa Excelência, na liderança de oposição. E a gente pôde ver naquele momento da defesa das ideias e da amizade que foi mantida entre vocês todo momento, mas a defesa das ideias sempre se prevalecendo aqui na casa. E tenho certeza, acho que do orgulho também dessa casa tem, de ter visto toda a sua luta durante esse ano como um todo, toda a sua trajetória política, mas mais especificamente desse ano, acho que a casa se orgulha bastante de ver o quanto Vossa Excelência foi firme nas suas posições, se manteve firme, lutou por todos os momentos e continua lutando em defesa daquilo que acredita e provou que através de sua competência, muito, muito mesmo de sua competência, chegou um resultado extraordinário que surpreendeu a muitos, muitos políticos e muitos aqui dessa casa também, que mesmo torcendo não acreditavam que seria tamanho esse resultado e Vossa Excelência com certeza por essa competência demonstrada lá na casa, lá na Câmara Federal vai nos representar muito bem a todos os pernambucanos num ano que nós precisaremos muito, porque também acredito muito nos ideais que Vossa Excelência defende e pode ter certeza que o seu mandato vai nos representar bastante. Parabéns. Muito obrigada. Vereadora, o próximo vereador escrito é o vereador Jaime Asfora, ele precisou se retirar porque a próxima haverá uma reunião solene aqui às 18 horas, mas ele me pediu para passar os 15 minutos que ele tem para Vossa Excelência e também o vereador Hélio Guabiraba é o próximo, ele disse que também passaria, então Vossa Excelência tem mais 30 minutos. Está certo, obrigada. Eu queria agradecer o presidente, agradecer Jaime e Hélio e agradeço a parte Rafael. E já fazendo uma observação, estou muito feliz de ter ouvido diversos vereadores que representam a nossa geração. Respeito muito o vereador Carlos Vigueres que escutarei em seguida, o decano dessa casa, mas acho muito importante que a gente tenha essa virada geracional na política, independentemente dos partidos em que estejamos, mas que a gente possa inaugurar uma maneira nova de fazer política, principalmente nessa nova etapa da nossa história que ainda nos destina muitas lutas pela frente e que com certeza nossos posicionamentos serão lembrados daqui a 30, daqui a 40 anos, quem estava do lado de lá, quem estava do lado de cá e com certeza nossa atuação tem que ter muita responsabilidade nesse momento porque nós temos muitos anos pela frente ainda de militância de luta na política. Mas eu escuto o nosso decano, vereador Carlos Vigueres. Minha jovem guerreira, tenha nessa expressão e na ousadia de mudar o meu procedimento nesta casa onde sou tido como regimentalista de ao invés de tratá-la como manda o regimento, tratá-la de minha jovem guerreira. Tenha nessa expressão a expressão do meu reconhecimento, da minha admiração, do meu carinho por você. Por que isso? Porque além desses mandatos de convivência aqui, nós nos parecemos um pouco dentro daquele pensamento não de radicalismo, como muita gente diz que eu sou radical e que você é radical. nós não somos radicais, nós defendemos aquilo que nós acreditamos. Para que a gente mude a maneira de pensar, é preciso que, primeiro, esteja convencido. Se alguém tem argumento e condição de nos convencer, a gente dá a mão para a matória. Eu já lhe vi aqui mudar na hora que foi convencida, é o que acontece comigo. nós temos um relacionamento não direto. Fui membro de uma coligação com o seu avô quando estive no PTB de Hélio Seixas. Fui amigo da sua família através do Saldão Ximenez, você sabe disso, não é? Mas nós temos posições diferentes politicamente, ideologicamente, mas nem por isso, em nenhum momento nos afastou desse relacionamento. E aqui dentro da casa também. E eu tinha um pontinho para colocar nos seus comentários, que é o problema de machismo. veja, eu sempre elogiei aqui que você quebrou realmente esse paradigma daqui e quebrou sendo a líder da oposição, sendo a líder da bancada de oposição. Entrei num partido que antes tinha sido o seu. Primeiro mandato seu, estávamos coligados, eu e o presidente, éramos de um partido PTB coligado, não, coligado, era coligado, e você no PSB. Então, já ali tínhamos um relacionamento partidário de coligação, mas não ideológico total. E aqui dentro, nós nos entendemos perfeitamente, debatemos, discordamos, e essa sua juventude é exatamente o que faz discordar, combater, enfrentar, mas com respeito. Foi isso que aconteceu. Então, aquele que é mais idoso como eu, eu não digo velho não, mais idoso, tem que enaltecer esses valores dos jovens, jovens guerreiros, jovens que sabem o que querem, que sabem o que estão fazendo. E é exatamente essa sua característica que lhe coloca nas posições que sempre tem lhe colocado, como essa agora, de ter a votação que, para mim, não foi novidade, eu lhe dizia aqui, para mim, não foi novidade, não é? Uma votação que foi especial, sem a ajuda da máquina governamental, sem a ajuda que muita gente teve, muitos se vangloriam de votações extraordinárias, mas que tiveram ajudas de terceiro, não é? E a gente sabe que a sua votação foi fruto de um desejo, de uma posição, de um grupo de pessoas. então, tudo isso escreve-se no seu caderno de vida, nas suas vitórias. E a gente tem que culminar dizendo o seguinte, a sua ida para Brasília, eu, pelo que vejo aqui, vai nos furtar até de umas visitas, vizinha, porque seria só no final de semana, quando a gente não tem reuniões. E durante as reuniões da semana, eu tenho certeza que você não vai abrir mão lá do debate, da sua participação, mesmo que por uma questão de nostalgia, queira curtir um pouco de saudade, não só do poder, que este sim, esse, eu repito, não me canso de dizer, é um poder que deixa saudade, mesmo que você não volte aqui, ou não venha aqui, mas vai se lembrar sempre deste poder. Isso aqui tem um visgo, isso aqui tem uma cola que ninguém esquece. E se não volta para cá por desejo próprio, vontade vai ter de voltar. Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela convivência que a gente teve aqui. Parabéns pela sua vitória. Mas essa não é uma só, muitas virão. E lá em Brasília, lá em Brasília, lute por uma coisa, mandato é seu, não é do partido, mandato é meu, o povo conferiu a nós, nominalmente. Isso é um absurdo, isso é um absurdo fazer com que o parlamentar tenha que se sujeitar a algumas decisões que vêm da organização partidária. Isso lhe tira a personalidade, mas é lá, é lá você vai ter oportunidade de debater esse assunto. Deus lhe dê muita felicidade, lhe dê as vitórias que você merece. Parabéns. Amém. Obrigada, muito obrigada vereador Carlos Gueiros, queria agradecer essa convivência, apesar das divergências, todo o aprendizado que tivemos com Vossa Excelência e dizer que voltarei sim, claro que passando dez anos da vida aqui, não tem como deixar de sentir falta, mas vamos voltar também para outras ocasiões, tenho certeza, outras lutas que vamos ter juntos aqui nessa casa e espero que não seja, espero não, tenho certeza que não vai ser outra vez que vou ocupar essa tribuna, talvez como vereadora, mas com certeza não vou deixar de vir em outras ocasiões. Muito obrigada. Escuto o meu colega de partido, vereador Jair Brito. Vereadora Marília Raiz, falar de Vossa Excelência, para mim é muito fácil, porque a minha história política, ela começa nos mesmos ninhos que Vossa Excelência se encontrava. Eu, em 2003, no PSB, disputando a eleição de vereador, e Vossa Excelência já no movimento da juventude do PSB, com muita atuação, numa militância, sempre buscando a tese que nos faz estar aqui, a luta para melhores condições daqueles que mais precisam. por isso que nós estamos aqui. Enquanto militante do PSB, eu conheci a história toda do seu avô, Miguel Arraes. E foi aquilo que me fez ser um socialista, porque nós precisávamos buscar políticas públicas para aqueles que necessitam mais. Daí, o grande líder, que foi seu avô, seu primo Eduardo Campos, que fizeram muito pela política do Brasil e de Pernambuco. Eu estou aqui na oposição há oito anos, ou, quatro, seis anos. Mas não é por oportunismo, porque a gente defende os ideais. Não é porque meu partido vai ter um candidato a governador ou qualquer função, qualquer cargo, que eu vou sair e ser oposição. não, a gente defende as políticas públicas sociais, políticas para o negro, políticas para o LGBT, políticas para os militantes que defendem essa ideologia, para os sindicatos, porque nós aprendemos para as mulheres, me lembrei agora, por você não ter me lembrado. Tudo isso foi nos ensinado pelo maior líder político que essa nação já teve, que é o nosso presidente eterno, que sempre vai ser, e que vai estar em 2022 de novo, não deixar em 2018, mas vai estar em 2022, o nosso Luiz Inácio Lula da Silva. Porque ele foi quem, ao longo dos presidentes que passaram por essa nação, que fez mais pelo Brasil, pagou a dívida externa, tirou 30 milhões de pobres absolutos, deu um pulo na economia desse país e eu como professor federal sei o quanto, sei o quanto Lula e Dilma fizeram para a educação. Tantos projetos, Brasil Sem Fronteiras, Pronatec, ProUni, expandiu, expandiu, expandiu a educação além fronteiras. nos cantos mais longe desse Brasil foi feito o Instituto Federal de Educação Tecnológica. E isso é condição para que as pessoas que mais precisam tenham acesso à educação. E é por isso que a gente está aqui na luta defendendo essa bandeira. E não tenho dúvida que V. Exª, como deputada federal, vai estar lá defendendo essa bandeira na maior bancada feita agora deputado federal, 56 deputados federais do PT, a maior bancada, na luta por esses ideais para que nós possamos cada vez mais fazer políticas para aqueles que mais precisam. Parabéns, a senhora é merecedora de todo esse trabalho, a sua equipe e queria muito desejar a felicidade e os parabéns para essa equipe toda em nome do meu amigo Alí Juninho, meu amigo e irmão de longas histórias na luta por melhores condições de vida, principalmente para aqueles mais precisam. Parabéns, muito obrigado, Lula livre, Lula 2020. Vereadora, vereadora, vossa excelência tem mais 15 minutos. Obrigada, vereador Jairo Brito. É muito importante ser a parte e estava esperando a oportunidade para concluir o discurso, dizendo que, de fato, durante esses 10 anos vi muito acontecer aqui no nosso estado, no nosso país. Vi o número de homicídios cair drasticamente, principalmente no Recife e região metropolitana, chegando a quase 50% de redução de homicídios, da mesma maneira que vi esse número voltar a envergonhar Pernambuco perante o cenário nacional. Vi também a primeira mulher ser eleita presidente da República, da mesma maneira que vi um golpe ser dado na democracia, e essa mesma mulher, depois de sofrer ataques machistas, misóginos, baixos, agressões de todo tipo, ser tirada da presença da República sem que houvesse cometido nenhum crime. Com um objetivo que está muito claro, todos os dias se torna mais claro, que é de retirar esses direitos que a Vossa Excelência mencionou. Pela raiva, pelo ódio de classe, pela raiva de ver o filho do trabalhador, o negro, o pobre, dividir a banca de universidade com o filho do rico. Pela raiva de ver que o trabalhador não estaria mais de cabeça abaixada perante patrão medigando oportunidades, mas que teria seus direitos garantidos, a oportunidade de entrar no mercado consumidor, de ter seu carro, ter sua moto, de falar de cabeça erguida. Pela primeira vez na nossa história. E com o objetivo de acabar com essa ascensão da classe trabalhadora, porque se a gente observar o comportamento da elite brasileira desde que os europeus chegaram ao país até hoje, e Miguel Arraes relata muito bem isso no livro que escreveu na década de 60, mas é atual como poucos que se chama o Brasil povo e poder. Se observar o comportamento da elite desde a chegada dos europeus até hoje, a gente nota que até toleravam uma democracia, desde que ela não viesse acompanhada da ascensão da classe trabalhadora, da soberania nacional, da preservação da soberania nacional, e foi isso que aconteceu, e foi isso que desagradou tanto, e foi o que acarretou no golpe que aconteceu no país. Mas, também foi aqui que tive a oportunidade de lutar contra essas injustiças, de manter minha posição, de usar essa tribuna para defender não somente questões pontuais da nossa cidade, mas também de expressar meus posicionamentos em relação a pontos de vista do cenário nacional e estadual. Mas, eu escuto nosso colega, professor André Regis. É a vereadora Marília Reis. Eu venho a desejar sucesso, pleno êxito na sua jornada. Poucos minutos antes de vossa excelência subir à tribuna, nós estávamos conversando sobre sacrifícios de ordem pessoal que vossa excelência certamente terá que fazer em decorrência da condição de mãe, em decorrência do deslocamento. Vossa excelência é admirada aqui por todos pela virtude da coragem e é preciso ter coragem para que vossa excelência enfrente os desafios, follow your dreams, dizem os americanos, seguindo seus sonhos e tenha certeza que nós estaremos torcendo para que vossa excelência defendendo como vossa excelência defende, da forma que vossa excelência defende, não necessariamente estamos em sintonia com o que vossa excelência defenda, que vossa excelência continue na sua trajetória de pessoa vocacionada para a atividade pública, que foi essa sua escolha. E que vossa excelência todas as vezes que volte Brasília encontre o sorriso da sua filha bem largo para que vossa excelência tenha sempre forças para continuar na disputa por um Brasil melhor que é o que todos nós queremos, independentemente de coloração partidária. Muito obrigada. Obrigada, vereador André Regis. de fato estávamos conversando sobre isso e é algo que pesa nas nossas escolhas e sem dúvida alguma pesa também na baixa representatividade que nós temos de mulheres ocupando cargos políticos. Tenho a sorte de que minha filha, aliás, minha filha tem a sorte também de ter um pai que divide bastante as responsabilidades, mas ainda assim não é fácil, não é fácil tomar essas decisões que nos sacrificam bastante e não vai ser de agora durante todo esse período para consolidar o posicionamento que nós tivemos foram necessárias muitas renúncias, mas acredito que um dia quando ela entender vai se dar conta da importância que teve cada momento como esse e ao mesmo tempo espero também que fruto dessa luta ela viva numa sociedade em que as mulheres sejam mais respeitadas, em que as mulheres tenham o seu espaço mais garantido e que eu possa ter dado essa contribuição para isso. Anteontem cheguei de Moscou onde participei de um encontro com parlamentares de vários lugares do mundo e todos ficavam impressionados com a baixa representatividade de mulheres aqui. Por exemplo, conversei com um deputado da Argélia, país em que minha família foi exilada por 14 anos, que acolheu minha família por 14 anos, é um país muçulmano e lá as mulheres obrigatoriamente ocupam 30% dos espaços do legislativo. Em outros países da América Latina nem se fala Equador, Argentina, as mulheres têm espaço garantido 50% da lista de parlamentares é composta por mulheres, enquanto aqui a gente ainda enfrenta dificuldades e o pior, agora, em vez de avançarmos, de lutarmos para que avance, nós estamos lutando para que, no mínimo, continue do jeito que está, para que não retroceda. Então, espero que minha filha, como mulher, que será, em breve, viva no mundo melhor do que nós, mulheres de hoje, vivemos e, assim, segue a luta. Queria agradecer a todos os colegas que a partearam, venho segurando bastante a emoção aqui nesse último discurso e quero agradecer a todos que estão aqui presentes, que estão nos ouvindo, que vieram prestigiar esse momento, dizer que nós vamos precisar nos manter unidos, nos manter unidos, nos posicionamentos em que acreditamos, nos manter unidos, porque as investidas serão grandes, mas nossa coragem vai ser maior. O importante sempre é isso, nossa coragem é superar nossos medos, superar nossas dificuldades, as dificuldades que se apresentam. Agradeço a todos da minha equipe, todos que compõem essa equipe que não se rende, que está sempre colaborando mutuamente e que tem um compromisso como poucas equipes têm, ouso dizer como quase nenhuma equipe tem, então, parabenizo a todos, tanto os que estão no gabinete, quanto os que se juntam voluntariamente à nossa luta, agradeço demais, sem dúvida, essa conquista é nossa, nós conquistamos juntos cada passo que damos adiante. agradeço a minha família pela compreensão às ausências, à compreensão aos posicionamentos que muitas vezes divergem, mas depois o tempo mostra as razões, agradeço a presença do meu pai aqui, que é muito simbólica nesse momento e principalmente depois de tantos caminhos difíceis que nós percorremos, agradeço bastante a presença do meu pai, agradeço ao presidente que nos ajudou a fazer hoje essa despedida aqui, agradeço a todos os colegas que cederam tempo, agradeço a Paulo Rogério também que está sempre nos salvando nas horas que a gente precisa pedir socorro e agradeço a Jo, a todos os funcionários dessa casa, a todos os colegas que por aqui passaram e que não estão mais, agradeço a todo o povo do Recife que me elegeu três vezes como sua representante, que nos concedeu mais de 54 mil votos somente aqui na cidade, agradeço ao povo de Pernambuco e com certeza podem contar com minha dedicação como sempre, como sempre, fazendo o melhor que pode ser feito, mais do que o melhor e sempre com muita coragem, com muita disposição para a luta, com muita coerência e posicionamento. muito obrigada a todos vocês e que a democracia sempre impere na política e que a gente consiga com certeza consolidar o nosso Estado Democrático de Direito, barrar o avanço do fascismo, consiga uma justiça imparcial, uma escola que não, que tenha a missão de formar cidadãos de verdade com consciência crítica, que nós tenhamos professores livres, que nós tenhamos justiça social e é essa nossa luta, são esses nossos passos e nossa trincheira. Muito obrigada. vereadora Marília Raiz, vereadora Marília Raiz, quero, quero em nome de todos os funcionários da Câmara Municipal do Recife e de todo o povo recifense, parabenizar a senhora pelos relevantes serviços prestados ao nosso povo e à nossa cidade e que a senhora como deputada federal continue sempre essa guerreira, essa batalhadora, essa defensora do nosso povo. Que Deus continue lhe abençoando e lhe dê muitas vitórias. Parabéns e nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para uma reunião solene em homenagem aos 30 anos dos sindicatos, hospitais, clínicas, casas de saúde e laboratórios de pesquisa e análises clínicas do Estado de Pernambuco hoje às 18 horas, proposta de autoria do vereador Jaime Asfora. Está encerrada a reunião. Obrigado. Obrigado. Obrigado.